Sem traição, de Lysander Spooner. Tradução de Rafael Hotz. Narração, Gustavo Cardoso. Esta obra, Sem traição, é dividida em três livros. O primeiro livro, Sem traição, trata do contexto da guerra secessionista ocorrida entre o norte e o sul dos Estados Unidos, quando os estados do norte alegavam que os estados do sul eram traidores ao não reconhecer o governo federal. O segundo livro, A Constituição, trata dos princípios sobre os quais uma constituição legítima deveria ser baseada, com destaque para o consentimento. O terceiro livro, A Constituição Sem Autoridade, escrito três anos depois dos dois primeiros, traz de maneira mais geral as contradições e absurdidades inerentes a qualquer governo, e traz explicações sobre diversas óticas para o que deveria ser óbvio a todos. Livro 1. Sem traição. Introdução. 1867. A questão da traição é distinta daquela da escravidão, e é a mesma que teria sido caso estados livres, ao invés de estados escravos, tivessem se separado. Quanto ao norte, a guerra foi infligida não para liberar escravos, mas por um governo que sempre perverteu e violou a Constituição para manter os escravos submissos, e ainda estaria disponível a tanto se os donos de escravos pudessem ser induzidos a ficar na União. O princípio sobre o qual a guerra foi deflagrada pelo norte foi simplesmente esse, que os homens possam legalmente ser compelidos a se submeter e apoiar um governo que não desejam, e tal resistência de sua parte os torna traidores e criminosos. Nenhum princípio capaz de ser nomeado pode ser mais evidentemente falso do que esse, ou mais evidentemente fatal para toda a liberdade política. Ainda assim, ele triunfou no combate, e agora se supõe que será estabelecido. Se realmente for estabelecido, o número de escravos, ao invés de ter sido diminuído pela guerra, terá sido significativamente aumentado, pois um homem dessa maneira, submetido a um governo que não deseja, é um escravo. E não há diferença em princípio, mas apenas em grau, entre a escravidão política e a escravidão física. Aquela, não menos do que a última, nega o homem à posse de si próprio e aos produtos de seu trabalho, e afirma que outros homens podem possuí-lo, dispor dele de sua propriedade, para seus usos e ao bel prazer. Antes da guerra, havia alguma justificativa para dizer que, ao menos em teoria se não na prática, nosso governo era um governo livre, que se baseava no consentimento. Mas nada disso pode ser dito agora, se o princípio sob o qual a guerra foi conduzida pelo norte está irrevocavelmente estabelecido. Se aquele princípio não for o da Constituição, esse fato deve ser reconhecido. Se ele for o princípio da Constituição, a própria Constituição deveria ser derrubada de uma só vez. 1. 1867 Não obstante todas as proclamações que fizemos para a humanidade nos últimos 90 anos, de que nosso governo se baseia no consentimento e que essa era a base legal sobre a qual qualquer governo poderia se amparar, a guerra recente praticamente demonstrou que nosso governo se baseia na força, tanto quanto qualquer governo que já existiu. O norte praticamente disse o seguinte ao mundo. Era muito bom tagarelar sobre consentimento, com quantos objetivos a serem cumpridos fossem nos liberar de nossa conexão com a Inglaterra e também reunir um povo disperso e invejoso numa grande união nacional. Mas agora que esses propósitos já foram cumpridos e o poder do norte se consolidou, é suficiente para nós, assim como para todos os governos, dizer simplesmente, nosso poder é nosso direito. Em proporção à sua população e riqueza, o norte provavelmente gastou mais dinheiro e sangue para manter seu poder sob um povo indesejoso do que qualquer outro governo fez. E em suas estimativas, é aparentemente a glória principal de seu sucesso uma compensação adequada por todas as suas perdas e uma ampla justificativa para sua devastação e carnificina do sul, que todo fingimento quanto à necessidade de algum consentimento para a perpetuidade do poder do governo está, como assim o considera, para sempre apagado das mentes das pessoas. Em suma, o norte se regogiza além da conta da prova que deu, prova de que um governo, supostamente se baseando no consentimento, gastará mais vida e riqueza combatendo a discordância do que qualquer governo abertamente fundado sob a força o fez. E ele alega que fez tudo em nome da liberdade, em nome de um governo livre, em nome do princípio de que o governo deveria se basear no consentimento. Se os sucessores de Roger Williams, cem anos após seu estado ter sido fundado, sob o princípio da tolerância da livre religião, e quando os batistas se tornaram fortes creditados sob aquele princípio, começassem a queimar hereges com uma fúria nunca antes vista entre os homens, e tivessem finalmente se glorificado ao terem suprimido todo o questionamento da verdade da religião estatal, e ainda tivessem alegado terem feito tudo isso em nome da liberdade de consciência, a inconsistência entre a doutrina e a conduta teria sido apenas um pouco maior do que aquela do norte ao conduzir uma guerra como tem feito, obrigando homens a viver sob e apoiar um governo que não desejaram, e então alegando ter feito tudo em nome do princípio de que o governo deveria se basear no consentimento. Essa chocante absurdidade e autocontradição devem ser explicadas apenas por supor, ou que os anseios de fama, poder e dinheiro o cegaram, ou lhe deixaram completamente incalto quanto à inconsistência e atrocidade de sua conduta, ou que ele nunca compreendeu o que estava implícito num governo estar baseado no consentimento. Talvez essa última explicação seja verdadeira. Em caridade à natureza humana, é de se esperar que seja assim. 2. O que então está implícito num governo baseado no consentimento? Se for dito que ao consentimento do grupo mais forte numa nação ser tudo necessário para justificar o estabelecimento de um governo que deverá ter autoridade sobre o grupo mais fraco, pode ser argumentado que os governos mais despóticos do mundo se baseiam nesse mesmo princípio, ou seja, o consentimento do grupo mais forte. 3. Esses grupos são formados simplesmente através do consentimento ou acordo do grupo mais forte, acordo de que irão agir em conserto ao sujeitar o grupo mais fraco ao seu domínio. E o despotismo, tirania e injustiça desses governos consistem nesse mesmo fato. Ou ao menos esse é o primeiro passo em sua tirania, uma preliminar necessária a todas as opressões subsequentes. 3. Se for dito que o consentimento do grupo mais numeroso numa nação é suficiente para justificar o estabelecimento de seu poder sobre o grupo menos numeroso, pode ser respondido, primeiro, que duas pessoas não possuem maior direito natural de exercer qualquer autoridade sobre outra do que uma possui de exercer a mesma autoridade sobre as duas. Os direitos naturais de uma pessoa são seus, contrários ao mundo todo, e qualquer infração a eles é igualmente um crime, seja esta cometida por uma pessoa ou por milhões, seja ela cometida por uma pessoa se intitulando de ladrão, ou qualquer outro nome indicando seu verdadeiro caráter, ou por milhões se intitulando governo. Segundo, seria absurdo para o grupo mais numeroso falar em estabelecer um governo sobre o grupo menos numeroso, a menos que o primeiro também fosse o mais forte. Não deve ser suposto que o grupo mais forte se submeteria ao poder do grupo mais fraco meramente porque o último é mais numeroso. E como é trivial, talvez seja nunca que governos sejam estabelecidos pelos grupos mais numerosos. Usualmente, se não sempre, eles são estabelecidos pelo grupo menos numeroso, sua força superior consistindo em sua riqueza superior, inteligência e capacidade de agir em conserto. Terceiro, nossa Constituição não alega ter sido estabelecida pela maioria, mas sim pelo povo, tanto a maioria quanto a minoria. Quarto, se nossos pais fundadores em 1776 tivessem reconhecido o princípio de que uma maioria possuía o direito de dominar a minoria, nós nunca teríamos nos tornado uma nação. Isso porque eles eram uma pequena minoria comparado àqueles que alegavam o direito de nominá-los. Quinto, as maiorias, como tais, não constituem garantias de justiça. Elas são pessoas da mesma natureza que as minorias. Possuem as mesmas aspirações de fama, poder e dinheiro que as minorias. Estão sujeitas a ser e provavelmente serão tão opressoras, tirânicas e sem princípios se dotadas de poder, talvez mais do que igualmente por serem mais ousadas. Não há motivos superiores, então, para que um homem deva sustentar ou se submeter ao poder da maioria do que o da minoria. Maiorias e minorias não podem ser legalmente levadas em conta ao decidir questões de justiça, e todo esse papo sobre elas em questões de governo, é mera absurdidade. Os homens são tão estúpidos ao se unir para sustentar qualquer governo ou quaisquer leis, exceto aquelas sobre as quais concordaram. E nada, exceto a força ou fraude, obrigaria as pessoas a sustentar outras. Dizer que as maiorias, como tais, possuem direito de dominar minorias, é o equivalente a dizer que as minorias não possuem e nem deveriam possuir direitos, exceto aqueles que as minorias calhassem em concedê-las. Sexto, não é improvável que muitos dos nossos piores governos, embora estabelecidos através da força e por alguns poucos em primeiro lugar, viessem, após algum tempo, a ser apoiados por uma maioria. Mas se forem, essa maioria é composta, em grande parte, das parcelas mais ignorantes, supersticiosas, tímidas, dependentes, servis e corruptas da população, daqueles que foram apavorados pelo poder, inteligência, riqueza e arrogância, daqueles que foram enganados pelas fraudes e daqueles que foram corrompidos pela persuasão daqueles poucos que realmente constituem o governo. Tais maiorias, muito provavelmente, poderiam ser encontradas na metade, talvez nove décimos dos países do globo. O que elas provam? Nada. Exceto a tirania e a corrupção dos próprios governos que reduziram tão grandes porções do povo à sua ignorância, servidão, degradação e corrupção. Uma ignorância, servidão, degradação e corrupção que são mais bem ilustradas no simples fato de que sustentam governos que até então lhes oprimiram, degradaram e corromperam. Elas não fazem nada em direção a provar de que os próprios governos são ilegítimos, ou que estes deveriam ser sustentados, ou mesmo suportados, por aqueles que compreendem seu verdadeiro caráter. O mero fato, então, de que um governo pode ser sustentado por uma maioria, por si só não prova nada do que precisa ser provado para saber se tal governo deveria ser sustentado ou não. Sétimo. O princípio de que a maioria deve ter direito de dominar a minoria praticamente resume todos os governos numa mera disputa entre dois grupos de pessoas, entre qual deles serão os mestres e qual deles serão escravos. Uma disputa que não importa quão sangrenta pode, na natureza das coisas, nunca ser finalmente resolvida com quantos homens se recusem a serem escravos. 3. Mas dizer que o consentimento do grupo mais forte ou do grupo mais numeroso numa nação é justificativa suficiente para o estabelecimento ou manutenção de um governo que deva controlar toda a nação não alivia a dificuldade. A questão ainda permanece. Como tal coisa como uma nação passa a existir? Como é que milhões de pessoas dispersas num território extenso, cada uma dotada naturalmente com liberdade individual, obrigadas pela lei da natureza a não chamarem outro homem ou grupo de mestres, autorizados por aquela lei a procurar sua própria felicidade à sua própria maneira, a fazer o que quiserem consigo mesmo e sua propriedade, conquanto não ultrapassem a igual liberdade de outros, também autorizados por aquela lei a defenderem seus direitos e corrigir seus erros, e a irem em assistência e defesa de qualquer um de seus companheiros que estejam sofrendo algum tipo de injustiça? Como é que milhões dessas pessoas se tornam uma nação em primeiro lugar? Como é que cada uma delas passa a ser desprovida de seus direitos naturais dados por Deus para serem incorporadas, compactadas e consolidadas numa massa com outros homens, os quais nunca viu, com os quais não possuem contrato e para os quais não possuem sentimentos, exceto medo, ódio ou desprezo? Como alguém se torna sujeito ao controle de homens como ele, que por natureza não possuem autoridade sobre ele, mas que lhe comandam a fazer tal coisa que lhe proíbem de fazer outra, como se fossem seus soberanos, e ele, seu súdito? E como se as vontades e interesses daqueles fossem os únicos padrões para seus deveres e direitos, e que lhe obrigam a se submeter sob o perigo de confisco, prisão e morte? Claramente, tudo isso é o trabalho da força, fraude ou ambos. Através de que direito, então, nos tornamos uma nação? Através de que direito continuamos a ser uma nação? E com que direito o grupo mais forte ou mais numeroso, existente atualmente em nossos limites territoriais chamados Estados Unidos, alegam que realmente existe tal nação como os Estados Unidos? Certamente, eles devem mostrar a existência legítima da nação, antes de alegarem naqueles termos que eles próprios possuíam o direito de controlá-la, tomar para seus propósitos o quanto escolherem da propriedade de cada homem dentro dela, e em sua descrição, compelir qualquer homem a arriscar sua vida, ou tomar as vidas de qualquer outro homem para a manutenção de seu poder. Falar, seja de seus números, seja de sua força, não é esse o propósito. A questão é, através de que direito a nação existe? E através de que direito tantas atrocidades são cometidas em sua autoridade ou para sua preservação? A resposta para essa questão certamente deve ser que ao menos tal nação não existe por direito algum. Somos levados, então, ao reconhecimento de que nações e governos, se puderem existir, podem existir apenas graças ao consentimento. 4. Retoma, então, a questão. O que está implícito num governo estar baseado no consentimento? Manifestamente, isso em particular, para não dizer nada do resto, está necessariamente implícito na ideia de um governo se basear no consentimento. Ou seja, o consentimento individual de cada homem que é convocado a contribuir, seja através de taxação ou serviços pessoais, para apoiar o governo. Tudo isso, ou nada, está necessariamente implícito porque o consentimento de uma pessoa é tão necessário quanto o de qualquer outra. Se, por exemplo, A alega que seu consentimento é necessário para o estabelecimento e manutenção do governo, ele, dessa forma, necessariamente, admite que o consentimento de B e de qualquer outro é igualmente necessário. Isso porque o direito de B e qualquer outra pessoa é tão poderoso quanto o seu próprio. Por outro lado, se ele negar que o consentimento de B ou qualquer outra pessoa é necessário, então, ele necessariamente admite que nem o seu próprio consentimento nem o de qualquer outra pessoa são necessários, e que o governo não precisa ser fundado sob consentimento algum. Não há, então, alternativa alguma se não dizer que, ou o consentimento individual de todas as pessoas que são requisitadas a colaborar de qualquer maneira com o governo necessário ou que o consentimento de ninguém é necessário. Claramente, esse consentimento individual é indispensável para a ideia de traição. Se um homem nunca consentiu ou concordou em apoiar um governo, ele não viola confiança ao se recusar em apoiá-lo. E se ele fizer guerra contra ele, o faz como um franco inimigo, e não como um traidor, um vira-casaca ou um amigo traiçoeiro. Tudo isso, ou nada disso, estava necessariamente implícito na declaração feita em 1776. Se a necessidade de consentimento, então anunciada, era um princípio firme em favor de três milhões de pessoas, era igualmente firme em favor de três pessoas ou de apenas uma. Se o princípio era firme em favor de pessoas vivendo em um continente separado, eram igualmente firme em favor de um homem vivendo numa fazenda separada ou numa casa separada. Além do mais, foi apenas como indivíduos separados, cada um agindo por conta própria e não como membros de governos organizados, que os três milhões de pessoas declararam ser seu consentimento necessário ao apoio a um governo, e ao mesmo tempo declararam sua dissidência ao apoio da coroa inglesa. Os governos então existentes nas colônias não possuíam poder constitucional, como governos, para declarar a separação entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Pelo contrário, aqueles governos, como governos, estavam organizados sob as ordens da coroa inglesa, e reconheciam lealdade a ela. É claro que o rei inglês nunca tornou um poder constitucional ou legitimado desses governos, como governos, absolverem as pessoas por sua lealdade a ele. Até então, portanto, enquanto as legislaturas coloniais agiram como revolucionários, eles apenas o fizeram como diversos revolucionários individuais e não como legislaturas constitucionais. E seus representantes na Filadélfia, que primeiramente declararam independência, eram sob os olhos da lei constitucional daquele tempo, simplesmente um comitê de revolucionários e, em senso algum, autoridades constitucionais ou representantes das autoridades constitucionais. Foi também sob os olhos da lei, apenas como indivíduos separados, cada um agindo por conta própria e simplesmente exercendo seus direitos naturais como indivíduo, que as pessoas, em geral, assentiram e ratificaram a declaração. Foi também apenas como diversos indivíduos, cada um agindo por conta própria e simplesmente exercendo seus direitos naturais, que eles revolucionaram o caráter constitucional de seus governos locais, de forma a excluir a ideia de lealdade à Grã-Bretanha, mudando suas formas apenas e quando sua conveniência ditava. A revolução como um todo, portanto, como revolução, foi declarada e cumprida pelo povo agindo separadamente como indivíduos e exercendo cada um seus direitos naturais, e não como seus governos nos exercícios de seus poderes constitucionais. Foi então como indivíduos, e apenas como indivíduos, cada um agindo por conta própria, que eles declararam que seu consentimento, ou seja, seu consentimento individual, uma vez que cada um só pode consentir por si próprio, era necessário para a criação ou perpetuidade de qualquer governo que poderiam ser legalmente convocados a apoiar. Da mesma forma, cada um declarou por si só que sua própria vontade, prazer e descrição eram as únicas autoridades a serem consultadas em qualquer ocasião em determinar se ele iria ainda apoiar o governo sobre o qual ele sempre viveu. E se essa ação de cada indivíduo fosse válida e legítima quando houvesse tantos outros indivíduos em companhia, ela teria sido, sob a visão da justiça e direito natural, igualmente válida e legítima se ele tivesse tomado a mesma atitude sozinho. Ele possuía o mesmo direito natural de pegar em arma sozinho para defender sua propriedade contra qualquer coletor de impostos do que possuiria de pegar em armas em companhia de 3 milhões de outros para defender a propriedade de todos contra um exército de coletores de impostos. Dessa forma, a revolução irradiou, se afirmou e, em teoria, estabeleceu o direito de cada e todo homem à sua descrição de se libertar do apoio do governo sob o qual então viveu. E esse princípio foi assentado, não como um direito peculiar a eles ou àquele tempo, ou apenas aplicável ao governo então existente, mas como um princípio universal de todas as pessoas, em todas as épocas e sob todas as circunstâncias. George III chamava nossos ancestrais de traidores pelo que fizeram naquele momento, mas eles não eram traidores de fato, não importa o que ele ou suas leis possam ter lhe chamado. Eles não eram traidores de fato porque não traíram ninguém e não violaram a confiança de ninguém. Eles eram seus iguais, devendo àquele nenhuma lealdade, obediência, nem qualquer dever, exceto algum que devessem à humanidade em geral. Suas relações políticas com ele foram puramente voluntárias. Eles nunca prometeram sua fé, nem que continuariam tais relações até mesmo quando não fosse de seu agrado. E eles não violaram nenhuma confiança ao romper com aquele. Eles simplesmente exerceram seu direito natural de dizer a ele, e para o povo inglês, que eles não eram mais obrigados a manter sua conexão política com eles, e que por razões próprias escolheram dissolvê-las. O que era válido para nossos ancestrais é verdade dos revolucionários em geral. Os monarcas e governos, dos quais se decidiram separar, tentaram estigmatizá-los como traidores. Mas eles não eram traidores de fato, em vista que não traíram nem violaram a confiança de ninguém. Não tendo prometido confiança, eles não a violaram. Eles simplesmente são homens, que por razões próprias, sejam elas boas ou más, sábias ou tolas, isso não é importante, escolheram exercer seu direito natural de dissolver sua conexão com os governos sob os quais viviam. Ao fazer isso, eles não cometiam o crime de traição, o que necessariamente implica enganação e violação de confiança, mais do que um homem comete traição quando escolhe sair de uma igreja ou qualquer associação voluntária com a qual estava conectado. Esse princípio era válido em 1776 e é válido atualmente. É a única base sob a qual qual qualquer governo legítimo pode se apoiar. É a única sob a qual a própria Constituição se desapoiar. Se ele realmente não se apoia em tal base, ele não possui razão alguma de existir. E é o dever de qualquer pessoa levantar suas mãos contra ele. Se os homens da Revolução tensionavam incorporar à Constituição as ideias absurdas de lealdade e traição, as quais eles por um período repudiaram, contra as quais eles uma vez lutaram e pelas quais o mundo esteve escravizado, eles então estabeleceram para si uma demanda indiscutível ao desgosto e desprezo por parte de toda a humanidade. Livro 2 – A Constituição A Constituição diz, Nós, o povo dos Estados Unidos, para formarmos uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, garantir a tranquilidade doméstica, provermos a defesa comum, promovermos o bem-estar geral e assegurarmos as bênçãos da liberdade para nós mesmos e nossa posterioridade, ordenamos e estabelecemos essa Constituição dos Estados Unidos da América. O significado disso é simplesmente que nós, o povo dos Estados Unidos, agindo livre e voluntariamente como indivíduos, consentimos e concordamos que iremos cooperar uns com os outros para sustentar tal governo conforme delimitado nessa Constituição. A necessidade de consentimento do povo está implícita nessa declaração. Toda autoridade da Constituição se baseia nela. Se ele não houvesse consentido, ela não seria de validade alguma, exceto entre aqueles que de fato houvessem consentido. O consentimento de ninguém poderia ser presumido em seu favor, sem o consentimento real ter sido dado, mais do que no caso de qualquer contrato para pagar dinheiro ou prestar serviço. E para torná-lo válido, para qualquer um, sua assinatura ou outra evidência positiva de consentimento era necessário, como no caso de qualquer outro contrato. Se o instrumento alegava dizer que qualquer um do povo dos Estados Unidos que não consentiu estaria unido através dele, tratava-se de uma usurpação e uma mentira. O máximo que pode ser inferido do termo nós, o povo, é que esse instrumento oferecia filiação para todo o povo dos Estados Unidos, deixando eles aceitá-lo ou recusá-lo a seu bel prazer. Esse acordo é um bem simples, como qualquer outro. É o mesmo que um diga, nós, o povo da cidade A, concordamos em sustentar uma igreja, uma escola, um hospital ou um teatro para nós e nossos filhos. Tal acordo, claramente, não teria validade, exceto entre aqueles que de fato consentiram com ele. Se apenas uma parcela do povo da cidade A concordasse com esse contrato e depois viesse a compelir contribuições monetárias ou em serviço daqueles que não consentiram, eles seriam meros ladrões e mereceriam ser tratados como tais. Nem a conduta, nem os direitos desses signatários seriam de forma alguma melhorados dizendo aos dissidentes, oferecemos a vocês direitos iguais para conosco, nos benefícios da igreja, escola, hospital ou teatro que nos propomos a estabelecer, e voz igual no controle das mesmas. Seria uma resposta suficiente dos dissidentes? Nós não queremos uma participação nos benefícios e nem voz em controle em sua instituição, e não faremos nada para apoiá-la. A parcela que de fato consentiu a Constituição dos Estados Unidos era muito pequena no início. Considerada como ato de toda a população, a adoção da Constituição foi mera farsa e impostura sem unir ninguém. As mulheres, crianças e negros, claro, não foram questionados sobre seu consentimento. Além disso, havia em boa parte, ou quase todos os estados, qualificações de propriedade que excluíam provavelmente metade ou dois terços, ou talvez até três quartos, dos homens brancos adultos do direito de sufrágio. E daqueles que eram permitidos votar, não sabemos quantos o exerciam. Além do mais, aqueles que originalmente concordaram com a Constituição não poderiam unir ninguém que viesse em sua sucessão. Eles só poderiam firmar o contrato por si. Eles não tinham o direito superior de firmar contratos políticos unindo gerações subsequentes mais do que tinham para firmar contratos de casamento ou negócios com essas. Ainda avançando, mesmo aqueles que de fato votaram em favor da adoção da Constituição não juraram segui-la por qualquer tempo específico. Logo, nenhum tempo específico durante o qual a Constituição deveria continuar foi pautado. Foi, portanto, meramente uma associação enquanto houvesse conveniência. Isso mesmo entre as partes originais. Muito menos, mesmo caso fosse possível, houvesse algo mais do que uma mera associação enquanto houvesse conveniência entre as gerações subsequentes, as quais nunca passaram, assim como seus pais, pela formalidade explícita de adotá-la ou de jurar apoiá-la. Alguns destes, conforme lhes aprazia e conforme os Estados lhes permitiam votar, fizeram apenas o bastante para manter o governo em operação pelo tempo considerado, votando e pagando impostos, e de maneira ilegítima e tirânica, extorquindo impostos dos outros. E isso, na visão da Constituição, foi feito voluntariamente, e porque era de seu interesse ou conveniência, e não porque estavam sob algum juramento ou obrigação de fazê-lo. Qualquer pessoa ou grupo delas teve perfeitamente o direito de, a qualquer momento, recusar a dar seu apoio adicional, e ninguém poderia legitimamente se objetar a seu abandono. Não há escapatória dessas conclusões se dissermos que a adoção da Constituição foi um ato das pessoas como indivíduos e não dos Estados como Estados. Por outro lado, se dissermos que a adoção foi ato dos Estados como Estados, disso necessariamente segue que elas possuíam o direito de se separar à vontade, na medida em que elas não se comprometeram por um tempo específico. O consentimento que foi dado, portanto, seja por indivíduos ou por Estados, foi no máximo apenas um consentimento momentâneo, não um compromisso para o futuro. Na verdade, no caso dos indivíduos, seu voto atual não deve ser tomado como uma prova de consentimento mesmo para o presente. Pelo contrário, deve ser considerado que, sem o seu consentimento ter sido solicitado, um homem se encontra cercado por um governo ao qual ele não consegue resistir. Um governo que lhe força a pagar dinheiro, prestar serviços e abdicar do exercício de diversos de seus direitos naturais sob ameaça de punições pesadas. Ele vê também que outros homens praticam essa tirania sobre ele através do uso das urnas. Ele ainda vê que, se ele acabar por usar a urna, ele tem alguma chance de se aliviar dessa tirania dos demais ao sujeitá-los à sua própria. Em suma, ele se encontra situado de tal forma que, sem o seu consentimento, se ele usar a urna, poderá se tornar um mestre. Se ele não usá-la, se tornará um escravo. Ele não possui outra alternativa senão essas duas. Em autodefesa, ele escolhe a primeira. Sua situação é análoga àquela de um homem que foi forçado a entrar numa batalha, na qual ele deve matar ou ser morto. Pelo fato de que, para salvar sua vida numa batalha, um homem tenta tomar as vidas de seu oponente, não deve ser inferido que é a batalha de sua escolha. E nem porque em disputas com a urna, a qual é um mero substituto para as armas, pelo fato de ser sua única chance de preservação um homem a usa, devem ser inferido que a disputa é uma na qual ele voluntariamente entrou, que ele voluntariamente apostou seus direitos naturais contra aqueles dos outros para ganhá-los ou perdê-los pelo mero poder dos números. Pelo contrário, deve ser mencionado que numa exigência na qual ele foi forçado pelos outros e na qual nenhum outro meio de autodefesa foi oferecido, ele, como questão de necessidade, usou a única deixada à sua disposição. Sem dúvida, os mais miseráveis dos homens sob o governo mais opressor do mundo, caso permitidos a usarem a urna, o fariam, caso pudessem ver qualquer chance, através disso, de melhorarem sua condição. Mas ainda não seria uma inferência legítima a de que o próprio governo, aquele que o destroça, foi um o qual ele voluntariamente algum dia conjurou ou mesmo consentiu. Logo, o fato de um homem votar na Constituição dos Estados Unidos não deve ser tomado como evidência de que ele livremente concordou com a Constituição, mesmo naquele momento. Consequentemente, não temos provas de que qualquer grande parcela, mesmo dos atuais votantes dos Estados Unidos, realmente e voluntariamente consentiu a Constituição, mesmo naquele momento. E nem poderemos ter tal prova até que cada homem seja deixado perfeitamente livre para consentir ou não, sem então se sujeitar, a si mesmo ou a sua propriedade, a danos ou transgressão por parte dos outros. 2. A Constituição diz Traição contra os Estados Unidos consistirá apenas em iniciar guerra contra ele ou aderindo aos seus inimigos, dando a estes ajuda e conforto. Essa é a única definição de traição dada pela Constituição, e deve ser interpretada como qualquer outra lei criminal no sentido mais favorável à liberdade e à justiça. Consequentemente, a traição aqui mencionada deve ser considerada traição de fato, e não meramente algo que pode ter sido falsamente chamado por tal nome. Então, para determinar o que é traição de fato, não devemos olhar nos códigos dos reis, czares e kaisers que mantêm seu poder através da força e fraude, estes que desdenhosamente chamam a humanidade de súditos, que alegam possuir uma licença especial dos céus para dominar na terra, que ensinam ser um dever religioso da humanidade obedecê-los, que dão propina a um sacerdote servil e corrupto para inculcar essas ideias sobre os mais ignorantes e supersticiosos, que menosprezam a ideia de que sua autoridade deriva ou depende do consenso de seu povo, e que tentam difamar, pelo falso epíteto de traidores, todos aqueles que afirmam seus próprios direitos e os direitos de seus companheiros contra tais usurpações. Ao invés de considerar esse falso e calunioso significado da palavra traição, procuraremos seu significado verdadeiro e legítimo em nossa língua materna, em seu uso na vida comum, e naquilo que necessariamente seria seu significado verdadeiro em outros contratos ou associações às quais as pessoas voluntariamente firmam com as demais. O significado verdadeiro e legítimo da palavra traição, portanto, necessariamente implica comportamento traiçoeiro, enganação, violação de confiança. Sem essas, não pode haver traição. Um traidor é uma pessoa de duas caras, aquele que causa danos enquanto alega amizade. Benedict Arnold foi um traidor apenas porque, enquanto alegava simpatia pela causa americana, tentou prejudicá-la. Um inimigo aberto, embora criminoso em outros aspectos, não é um traidor. Nenhuma pessoa que já foi minha amiga se torna traidora ou se tornar inimiga se, antes de me prejudicar, ela dá pleno aviso de que se tornou um inimigo, e se ela não fizer o uso indevido de qualquer vantagem que minha confiança, em nossa época de amizade, tenha colocado em seu poder. Por exemplo, nossos pais fundadores, mesmo se fôssemos admitir que eles estavam errados em outros aspectos, certamente não eram traidores de fato após o 4 de julho de 1776, uma vez que naquele dia eles avisaram ao rei da Grã-Bretanha que repudiavam sua autoridade e que iriam iniciar guerra contra ele, e não fizeram uso indevido de quaisquer vantagens que a confiança daquele tenha colocado previamente em seu poder. Não pode ser negado que, na guerra recente, o povo do sul provou ser um inimigo aberto e declarado, e não amigos traiçoeiros. Não pode ser negado que eles nos deram pleno aviso de que não seriam mais nossos associados políticos, mas que iriam, caso houvesse necessidade, lutar por uma separação. Não pode ser alegado que muitos fizeram uso indevido de vantagens às quais nossa confiança, durante o período de nossa amizade, colocou em seu poder. Logo, eles não eram traidores de fato, e, consequentemente, não eram traidores de acordo com o significado dado pela Constituição. Além disso, não são traidores de fato homens que pegam em armas para resistir ao governo sem terem renegado lealdade a ele, desde que o façam ou para resistir às usurpações do governo, ou para resistir ao que eles sinceramente acreditam serem tais usurpações. É uma máxima do direito o fato de que não pode existir crime sem uma intenção criminosa, e essa máxima é tão aplicável à traição quanto a qualquer outro crime. Por exemplo, nossos pais fundadores não foram traidores de fato ao resistir à coroa inglesa após o 4 de julho, ou seja, antes de romperem lealdade a ela, uma vez que honestamente acreditavam que estavam simplesmente defendendo seus direitos contra as usurpações daquela. Mesmo se estivessem errados em seu direito, esse erro, caso fosse um erro inocente, não poderia fazer deles traidores de fato. Pela mesma razão, o povo do Sul, se sinceramente acreditasse em tal teoria constitucional dos direitos dos Estados, como tem sido largamente, se não geralmente, concedido pelo Norte que o tenham feito, não se tornariam traidores de fato ao agir de acordo com tal crença, e consequentemente, não se tornariam traidores de acordo com o significado dado pela Constituição. 3. A Constituição não diz quem se tornará traidor ao iniciar guerra contra os Estados Unidos ou aderindo aos seus inimigos dando a estes ajuda e conforto. Desta forma, é apenas por inferência ou raciocínio que podemos saber quem se tornará traidor por esses atos. Certamente, se ingleses, franceses, austríacos ou italianos, sem fazerem declarações de apoio ou amizade aos Estados Unidos, iniciarem guerra contra ele, ou aderirem aos seus inimigos dando a eles ajuda e conforto, isso não faz deles traidores, de acordo com o significado dado pela Constituição. Por quê? Apenas porque eles não seriam traidores de fato. Ao não fazer declarações anteriores de apoio ou amizade, eles não estariam sendo traiçoeiros, enganadores ou violadores de confiança. Mas se eles voluntariamente passassem a compor o serviço civil ou militar dos Estados Unidos, e jurassem fidelidade a este, sem se naturalizarem, e depois traíssem a confiança depositada neles, seja apontando suas armas contra os Estados Unidos ou dando conforto e ajuda aos inimigos, eles seriam traidores de fato, e consequentemente, traidores de acordo com o significado dado pela Constituição, e poderiam ser legalmente punidos como tais. Não há na Constituição trecho algum que implique que pessoas, nascidas dentro dos limites territoriais dos Estados Unidos, tenham lealdade a este imposta sobre elas pelo fato de terem nascido no país, ou que serão julgadas quanto a traição por uma regra diferente daquela utilizada para as pessoas nascidas fora dele. E não há poder no Congresso para adicionar ou alterar a linguagem da Constituição sobre isso, de forma a torná-la mais compreensiva do que é atualmente. Logo, a traição de fato, ou seja, comportamento realmente traiçoeiro, enganador ou violador de confiança, deve ser comprovado no caso de um nativo dos Estados Unidos, assim como no caso de um estrangeiro, antes que possa ser considerado um traidor. O Congresso viu que a linguagem da Constituição era insuficiente para justificar uma pessoa como sendo traidora, com base no nascimento nesse país, apenas por iniciar guerra contra os Estados Unidos, mas que não pratica comportamento traiçoeiro, enganador ou violador de confiança. Aquele aparentemente tentou, apesar de não possuir poder constitucional para tanto, ampliar a linguagem da Constituição sobre esse assunto, e legislaram. Se qualquer pessoa ou pessoas, admitindo lealdade aos Estados Unidos da América, inicie guerra contra ele, ou adira aos seus inimigos, dando a estes ajuda e conforto, tal pessoa ou pessoas serão decretadas culpadas de traição contra os Estados Unidos e deverão ser punidas com a morte. Seria uma resposta suficiente dizer a essa legislação que ela é absolutamente inconstitucional, se o efeito pretendido fosse o de fazer tornar traidora qualquer pessoa que apenas com base na linguagem da própria Constituição, assim não o fosse. A essência de tudo reside nas palavras, pessoas admitindo lealdade aos Estados Unidos. Mas essa linguagem realmente deixa em aberto a questão da maneira como ela estava, pois ela não tenta mostrar ou declarar quem admitiu lealdade aos Estados Unidos. Apesar de que aqueles que passaram a emenda com certeza pensaram, ou desejavam que outros assim pensassem, que a lealdade deveria ser presumida, como é feito sob outros governos, por parte de todos aqueles que nasceram no país, exceto possíveis escravos. A palavra lealdade vem do latim ad eligo, significa unir. Dessa maneira, uma pessoa leal a um governo é uma unida a ele, ou obrigada a fornecê-lo apoio e fidelidade. Qualquer governo, fundado de outra maneira exceto o consentimento, sustenta que todas as pessoas nascidas em seu território devem lealdade a ele. Ou seja, são obrigadas a fornecê-lo apoio, fidelidade e obediência, e que são traidoras se resistirem a ele. Mas é óbvio que, na verdade e de fato, ninguém pode obrigar alguém a apoiar qualquer governo, exceto a si próprio. E nossa Constituição admite esse fato quando concede que ela deriva sua autoridade totalmente do consentimento do povo. E a palavra traição pode ser compreendida de acordo com essa ideia. É concedido que uma pessoa nascida no estrangeiro pode apenas jurar lealdade ao nosso governo através de um contrato voluntário especial. Se um nativo possui lealdade imposta sobre ele contra sua vontade, ele está em pior condição que o estrangeiro. Quanto ao último, ele pode fazer o que quiser sem assumir tal obrigação. A interpretação aceita da Constituição então faz do estrangeiro uma pessoa livre nesse quesito, enquanto faz do nativo um escravo. A única diferença, se houver alguma, entre nativos e estrangeiros com respeito à lealdade é que o nativo possui um direito, oferecido a ele pela Constituição, de se tornar leal ao governo caso o deseje e, dessa maneira, garantir a si mesmo participação no corpo político. Sua lealdade não pode ser recusada. Já a lealdade do estrangeiro pode ser recusada caso o governo assim o deseje. 4. A Constituição certamente supõe que o crime de traição pode ser cometido apenas por pessoas individualmente. Seria muito curioso ver um homem acusado, condenado ou enforcado de outra forma exceto individualmente, ou acusado de ter cometido sua traição de forma distinta da individual. E mesmo assim, é claramente impossível que qualquer um que possa ser pessoalmente culpado de traição possa ser um traidor de fato, a menos que, como indivíduo, tenha de alguma forma voluntariamente jurado lealdade e prometido sua confiança ao governo. Certamente, nenhuma pessoa ou grupo poderia jurar por ele sem seu consentimento. E nenhuma pessoa ou grupo possui qualquer direito de presumir essa promessa por ele, quando, na verdade, ele mesmo não a fez. 5. Fica claro, então, que, se quando a Constituição diz traição, ela quiser realmente dizer traição de fato e nada mais, não há bases para pretender que o povo do Sul realmente cometeu tal crime. Mas se, por outro lado, quando a Constituição diz traição, ela quiser dizer aquilo que o Czar e o Kaiser entendem por traição, então, nosso governo é, em princípio, tão vil quanto o deles, e não possui argumento algum para ser considerado um governo livre. 6. Uma característica essencial de um governo livre é que ele se baseia completamente no apoio voluntário, 7. E uma prova concreta de que um governo não é livre é que ele coage certo número de pessoas para apoiá-lo contra a sua vontade. Todos os governos, mesmo o pior e mais tirânico da Terra, são governos livres para aquela porção do povo que o apoia voluntariamente. E todos os governos, mesmo o melhor da Terra em outros aspectos, são, no entanto, tiranias para aquela porção do povo, grande ou pequena, que é obrigada a sustentá-lo sem sua vontade. 7. Um governo é como uma igreja ou qualquer outra instituição nesses aspectos. Não há outro critério através do qual determinar se o governo é livre ou não, exceto o de depender ou não puramente de contribuições voluntárias. 7. Não há meio termo possível nesse assunto. Ou taxação sem consentimento é roubo, ou não é. Se não é, então qualquer número de pessoas que assim escolherem podem, a qualquer momento, se associarem, se intitularem um governo, exercer autoridade absoluta sobre todos aqueles mais fracos que eles, roubá-los à vontade e matá-los caso resistam. Se, por outro lado, traição sem consentimento é roubo, disso necessariamente segue que toda pessoa que não consentiu em ser taxada possui o mesmo direito natural de defender sua propriedade contra um coletor de impostos do que ele possui de defendê-la contra um andarilho. 8. Talvez seja desnecessário dizer que os princípios desse argumento são tão aplicáveis aos governos estaduais quanto ao nacional. As opiniões do Sul sobre os assuntos de lealdade e traição têm sido igualmente errôneas como as do Norte. A única diferença entre eles tem sido a de que o Sul argumentou que uma pessoa estava, primeiramente, sobre lealdade involuntária ao governo estadual, ao passo que o Norte disse que ela estava, primeiramente, sobre lealdade similar ao governo dos Estados Unidos, enquanto, na verdade, ela estava sobre lealdade involuntária a ambos. 9. Obviamente, não pode existir lei de traição mais estrita do que a que acabou de ser formulada em consistência com a liberdade política. Na própria natureza das coisas, nunca pode haver liberdade alguma para o grupo mais fraco sob qualquer outro princípio. E a liberdade política sempre significa liberdade para o grupo mais fraco. É apenas o grupo mais fraco que é oprimido. O grupo mais forte é sempre livre em virtude de sua força superior. Enquanto o governo for uma mera disputa sobre que grupo deve dominar o outro, o mais fraco sempre deve sucumbir. E se a disputa for levada adiante com urnas ou armas, o princípio é o mesmo, pois, de acordo com a teoria do governo agora em questão, a urna ou significa uma arma ou não significa nada. E ninguém pode consistentemente usar uma urna a menos que pretendesse usar uma arma se a última fosse necessária para garantir a submissão à primeira. 10. A dificuldade prática com o nosso governo tem sido de que a maioria daqueles que o administraram tomaram como dado que a Constituição, da maneira que foi escrita, era algo inútil, que ela nem queria dizer o que deixava entender, nem deixava entender aquilo que queria dizer, que ela foi confeccionada por trapaceiros, como muitos de seus autores sem dúvida eram, que disseram muitas coisas boas as quais não queriam dizer, e que deixaram entender muitas coisas ruins que não ousariam dizer. que aqueles homens, sob o falso argumento de um governo se basear no consentimento de todo o povo, planejaram aprisioná-lo num governo de apenas uma parte, parte essa que deveria ser poderosa e fraudulenta o bastante para enganar a parte mais fraca quanto a todas as coisas boas que foram ditas, mas que, na verdade, não queriam dizer, e sujeitá-la a todas as coisas ruins que foram deixadas a entender, mas não ditas. E a maioria daqueles que administraram o governo supôs que todas essas intenções enganadoras deveriam ser colocadas em prática no lugar da Constituição escrita. De todas essas fraudes, a da traição é a mais hedionda. É a mais hedionda porque é igualmente hedionda em princípio a qualquer uma, e isso inclui todas as outras. É o instrumental através do qual todas as outras são efetivadas. Um governo que pode, ao seu bel prazer, acusar, atirar e enforcar pessoas como traidoras pela única ofensa geral de negarem e abdicar a si mesmo e a sua propriedade sem reservas à sua vontade arbitrária, pode praticar toda e qualquer opressão particular que deseje. O resultado, que é natural, foi que tivemos governos estaduais e nacional devotados a quase todo espectro e espécie de crime que os governos já praticaram contra suas vítimas. E esses crimes culminaram numa guerra que custou milhões de vidas. Uma guerra levada adiante, por uma parte por uma escravidão física e por outra parte por uma escravidão política. Nenhuma pela liberdade, justiça ou verdade. E esses crimes têm sido cometidos, e essa guerra feita por homens e descendentes de homens que, menos de cem anos atrás, disseram que todos os homens eram iguais. E de forma alguma poderiam dever serviços a indivíduos nem lealdade a governos, exceto com o seu consentimento. 11. Nenhuma tentativa ou engordo que já foi posto em operação entre homens civilizados, a menos possivelmente o engordo de um direito divino, por parte de alguns para governar e escravizar outros, incorporou tanta absurdidade sem vergonha, falsidade, descaramento, ladroagem, usurpação, tirania e maldade de todo tipo do que a tentativa ou engordo de estabelecer um governo através do consentimento e conseguindo o consentimento real de alguns ser necessário para manter todo o resto submisso à força. Tal governo é mera conspiração dos fortes contra os fracos. Ele não se baseia no consentimento mais do que o pior governo na Terra. Que substituto para o consentimento é oferecido para o grupo mais fraco, cujos direitos são dessa maneira aniquilados, esvaídos pelo mais forte? Apenas o seguinte, seu consentimento é presumido. Ou seja, esses usurpadores, condescendentemente e graciosamente, presumem que aqueles que escravizam consentem em abrir mão de toda a sua vida, liberdade e propriedade para aqueles que os usurpam e dominam. E é dessa forma, pretendido que essa suposição de seu consentimento, quando nenhum consentimento real foi dado, é suficiente para salvaguardar os direitos das vítimas e justificar os usurpadores. Da mesma forma, um assaltante poderia pretender se justificar presumindo que o viajante consente em abrir mão de seu dinheiro. Da mesma forma, o assassino poderia se justificar simplesmente presumindo que sua vítima consente em abrir mão da sua vida. Da mesma forma, o dono de escravos tenta se justificar presumindo que eles consentem a sua autoridade, as chibatadas e ao roubo que ele pratica. A presunção é simplesmente uma presunção de que o grupo mais fraco consente em ser escravo. Tal é a presunção apenas sob a qual nosso governo visa justificar o poder que mantém sobre seus súditos indesejosos. E foi para estabelecer essa presunção como lei inexorável e perpétua desse país que tanto dinheiro e sangue foram gastos. Livro 3. A Constituição sem Autoridade 1. A Constituição não possui autoridade nem obrigações inerentes. Ela não possui autoridade ou obrigações quaisquer, a menos como um contrato entre indivíduos. E ela não chega nem a pretender ser um contrato entre pessoas existentes atualmente. Ela pretende, no máximo, ser um contrato entre pessoas que viviam 80 anos atrás. E pode ser suposto, como tendo sido então, um contrato entre pessoas que já possuíam idade na qual eram capazes de ser discricionárias, sendo dessa maneira competentes para firmar contratos razoáveis e obrigatórios. Além do mais, sabemos, historicamente, que apenas uma pequena parcela da própria população existente naquela época foi consultada sobre assunto ou questionada ou permitida se expressar quanto a seu consentimento ou dissidência de alguma maneira formal. Essas pessoas, caso houvesse alguma, que deram seu consentimento formalmente, agora estão todas mortas. A maioria delas já morreu há mais de 40, 50, 60 ou 70 anos. E a Constituição, enquanto seu contrato, morreu com elas. Elas não tinham o poder ou direito natural de torná-lo obrigatório a seus filhos. Não é apenas impossível, dada a natureza das coisas, que pudessem unir ao contrato sua posterioridade, mas elas também sequer tentaram. Isto é, o instrumento não pretende ser um acordo entre qualquer grupo exceto o povo então existente, nem expressa ou implicitamente afirma qualquer direito, poder ou disposição de sua parte em unir quaisquer outros exceto a si mesmos. Vejamos, sua linguagem é nós, o povo dos Estados Unidos, isso é, o povo então existente nos Estados Unidos, para formar uma união mais perfeita, garantir tranquilidade doméstica, fornecer uma defesa comum, promover o bem-estar em geral e garantir as bênçãos da liberdade para nós e nossa posterioridade, ordenamos e estabelecemos essa constituição dos Estados Unidos da América. Fica claro, em primeiro lugar, que essa linguagem, como um acordo, pretende ser o que no máximo foi, ou seja, um contrato entre as pessoas então existentes, e necessariamente, unindo como um contrato, apenas aqueles então e existência. Segundo, a linguagem nem expressa nem implica que os últimos possuíam algum direito ou poder de obrigar a sua posterioridade a viver sob aquele. Nem diz se sua posterioridade irá, deverá ou precisará viver sob o mesmo. Ela apenas diz, com efeito, que suas esperanças e motivações em adotá-la foram que ela pode se provar útil a sua posterioridade, assim como a si mesmos, ao promover sua união, tranquilidade, segurança, liberdade, etc. Suponha que um acordo fosse realizado da seguinte forma. Nós, o povo de Boston, concordamos em manter um forte na ilha do governador para proteger a nós mesmos e nossa posterioridade contra invasões. Esse acordo, como tal, claramente não uniria ninguém exceto as pessoas então existentes. Segundo, ele não afirmaria nenhum direito, poder ou disposição de sua parte de compelir a sua posterioridade a manter tal forte. Ele apenas indicaria o suposto bem-estar de sua posterioridade como um dos motivos que induziram as partes originais a entrarem no acordo. Quando um homem diz que está construindo uma casa para si e sua posterioridade, ele não quer ser compreendido como dizendo que ele pretende obrigá-la, nem deve ser inferido que ele é tolo a ponto de imaginar que possui algum direito ou poder de obrigá-la a viver na casa. No que há desrespeito, ele apenas quer ser compreendido como dizendo que seus motivos e expectativas ao construir a casa são que aquela, ou ao menos parte da mesma, julguem melhor para sua felicidade viver lá. Quando uma pessoa diz estar plantando uma árvore para si mesmo e sua posterioridade, ele não quer ser compreendido como dizendo que tensionava compelí-la, nem deve ser inferido que ele é tão simplório a ponto de imaginar que possui algum direito ou poder de compelí-la a comer os frutos. No que há desrespeito, ele apenas quer dizer que seus motivos e expectativas ao plantar a árvore são que seus frutos possam ser palatáveis àquela. Da mesma forma, foi com aqueles que originalmente adotaram a Constituição. Seja lá quais tenham sido suas intenções pessoais, o significado legal de suas palavras no que dizia a respeito à sua posterioridade era simplesmente que seus motivos e expectativas ao entrarem no acordo eram que aquela se pudesse provar útil e aceitável para sua posterioridade, que aquela pudesse promover sua união, segurança, tranquilidade e bem-estar, e que tendesse a lhe garantir as bênçãos da liberdade. A linguagem não afirma nem sequer deixe implícito qualquer direito, poder ou disposição por parte dos membros originais do acordo em compelir sua posterioridade a viver sob este. Se os primeiros pretendiam obrigar sua posterioridade a viver sob o acordo, então deveriam ter dito que seu objetivo não era lhe garantir as bênçãos da liberdade, mas sim escravizá-la, pois se sua posterioridade será obrigada a viver sob ele, ela não é nada menos do que escrava de seus tolos e tirânicos ancestrais mortos. Não pode ser dito que a Constituição reuniu o povo dos Estados Unidos para sempre numa corporação. Ela não fala do povo como uma corporação, mas como indivíduos. Uma corporação não se descreve como nós, nem como o povo, nem como nós mesmos. Nenhuma corporação em linguagem legal possui alguma posterioridade. Ela se supõe e fala de si como tendo uma existência perpétua como uma única individualidade. Além do mais, nenhum grupo de pessoas existentes em qualquer ponto do tempo tem o poder de criar uma corporação perpétua. Uma corporação pode se tornar praticamente perpétua apenas através da admissão voluntária de novos membros conforme os mais antigos vão morrendo. Mas para ver essa admissão voluntária de novos membros, a corporação necessariamente morre com a morte daqueles que originalmente a compuiam. Legalmente falando, então, não há na Constituição nada que pretenda ou tente unir a posterioridade daqueles que a estabeleceram. Se, portanto, aqueles que estabeleceram a Constituição não possuíam poder para uni-la e não tentaram unir sua posterioridade, surge a questão de se sua posterioridade e se obrigou. Se esta assim procedeu, só pode ter sido feito de duas maneiras, ou votando ou pagando impostos. 2. Vamos considerar esses dois casos, votação e pagamento de impostos, separadamente. Primeiro, a votação. Todas as votações que tomaram lugar sob a Constituição têm sido de um tipo que não só não consultaram toda a população quanto a apoiar a Constituição, mas sequer consultou qualquer um dos indivíduos a fazê-lo, conforme as considerações subsequentes mostrarão. Primeiro, na natureza das coisas, o ato de votar não poderia comprometer ninguém, exceto os próprios votantes. Mas devido às restrições de propriedade requeridas, é provável que, durante os primeiros 20 ou 30 anos sob a Constituição, não mais do que um décimo, um quinzeavos ou talvez um vigésimo de toda a população, negros, brancos, mulheres e minorias, foi permitido votar. Consequentemente, no que diz respeito à votação, não mais do que um décimo ou quinzeavos ou um vigésimo daqueles então existentes poderiam ter incorrido em alguma obrigação em apoiar a Constituição. No tempo presente, é provável que não mais do que um sexto de toda a população seja permitido votar. Consequentemente, no que diz respeito à votação, os cinco sextos restantes não podem ser considerados como tendo dado o aval de que irão apoiar a Constituição. Segundo, do um sexto que é permitido votar, provavelmente não mais do que dois terços ou um nono de toda a população usualmente votou. Muitos nunca sequer votaram. Muitos votaram apenas uma vez em dois, três, cinco ou dez anos em períodos de grande excitação. Ninguém, ao votar, pode ser dito como se obrigando por um período maior do que aquele pelo qual ele vota. Se, por exemplo, eu voto num oficial que possui um mandato de um ano, eu não posso ser considerado como tendo dessa forma me comprometido a apoiar o governo após esse prazo. Logo, com base nas votações, provavelmente não pode ser dito que mais de um nono ou um oitavo de toda a população usualmente possui qualquer obrigação de apoiar a Constituição. Terceiro, não pode ser dito que, ao votar, uma pessoa se compromete a apoiar a Constituição a menos que o ato de votar seja perfeitamente voluntário de sua parte. Ainda assim, o ato de votar não pode ser propriamente chamado de voluntário por parte de qualquer grande número daqueles que votam. É, na verdade, uma questão de necessidade imposta sobre eles por outros, uma que não é de sua escolha. Quanto a isso, eu repito aquilo que foi dito num número anterior. Na verdade, no caso dos indivíduos, seu voto atual não deve ser tomado como uma prova de consentimento mesmo para o presente. Pelo contrário, deve ser considerado que, sem o seu consentimento ter sido solicitado, um homem se encontra cercado por um governo ao qual ele não consegue resistir. Um governo que lhe força a pagar dinheiro, prestar serviços e abdicar do exercício de diversos de seus direitos naturais sob ameaça de punições pesadas. Ele vê, também, que outros homens praticam essa tirania sobre ele através do uso das urnas. Ele ainda vê que, se ele acabar por usar a urna, ele tem alguma chance de se aliviar dessa tirania dos demais ao sujeitá-los à sua própria. Em suma, ele se encontra situado de tal forma que, sem o seu consentimento, se ele usar a urna, poderá se tornar um mestre. Se ele não usá-la, se tornará um escravo. Ele não possui outra alternativa senão essas duas. Em autodefesa, ele escolhe a primeira. Sua situação é análoga àquela de um homem que foi forçado a entrar numa batalha na qual ele deve matar ou ser morto. Pelo fato de que, para salvar sua vida numa batalha, um homem tenta tomar as vidas de seu oponente, não deve ser inferido que a batalha é de sua escolha. E nem porque, em disputas com a urna, a qual é um mero substituto para as armas, pelo fato de ser sua única chance de preservação um homem a usa, devem ser inferido que a disputa é uma na qual ele voluntariamente entrou, que ele voluntariamente apostou seus direitos naturais contra aqueles dos outros para ganhá-los ou perdê-los pelo mero poder dos números. Pelo contrário, deve ser mencionado que numa exigência na qual ele foi forçado pelos outros e na qual nenhum outro meio de autodefesa foi oferecido, ele, como questão de necessidade, usou a única deixada à sua disposição. Sem dúvida, os mais miseráveis dos homens sob o governo mais opressor do mundo, caso permitidos a usarem a urna, o fariam, caso pudessem ver qualquer chance, através disso, de melhorarem sua condição. Mas ainda não seria uma inferência legítima a de que o próprio governo, aquele que o destroça, foi um o qual ele voluntariamente algum dia conjurou ou mesmo consentiu. Logo, o fato de um homem votar na Constituição dos Estados Unidos não deve ser tomado como evidência de que ele livremente concordou com a Constituição mesmo naquele momento. Consequentemente, não temos provas de que qualquer grande parcela, mesmo dos atuais votantes dos Estados Unidos, realmente e voluntariamente consentiu a Constituição, mesmo naquele momento. E nem poderemos ter tal prova até que cada homem seja deixado perfeitamente livre para consentir ou não, sem então se sujeitar, a si mesmo ou a sua propriedade, a danos ou transgressão por parte dos outros. Como não somos capazes de possuir conhecimento verídico sobre quem vota por escolha e quem a necessidade forçou, não podemos ter conhecimento verídico quanto a qualquer indivíduo em particular de que ele votou por escolha ou consequentemente que ao votar ele consentiu ou se comprometeu a apoiar o governo. Legalmente falando, portanto, o ato de votar falha completamente a obrigar qualquer um a apoiar o governo. Ele falha absolutamente em provar que o governo se baseia no apoio voluntário de alguém. Nos princípios gerais do direito e razão, não pode ser dito que o governo possua quaisquer colaboradores voluntários a menos que possa ser distintamente mostrado quem são seus colaboradores voluntários. 4. Como o imposto é feito de forma compulsória sobre todos, votem ou não, grande proporção daqueles que votam sem dúvida o fazem para impedir que seu próprio dinheiro seja usado contra si mesmo, quando de fato alegremente se absteriam de votar caso pudessem evitar a taxação, para não mencionar caso pudessem evitar todas as outras usurpações e tiranias do governo. Tomar a propriedade de um homem sem o seu consentimento e depois inferir seu consentimento porque ele tenta, ao votar, impedir que sua propriedade seja usada em seu desfavor é uma prova muito insuficiente do seu consentimento em apoiar a Constituição. Não é de fato prova alguma. E como não podemos ter conhecimento verídico de quem são os indivíduos, caso haja algum, que estão dispostos a serem taxados para poder votar, não podemos ter conhecimento verídico de que qualquer indivíduo em particular consente em ser taxado para poder votar ou, consequentemente, consente em apoiar a Constituição. 5. Em quase todas as eleições, são dados votos para diversos candidatos ao mesmo cargo. Aqueles que votam nos candidatos derrotados não podem, propriamente, serem ditos como tendo votado em sustentar a Constituição. Eles podem, mais razoavelmente, serem supostos como tendo votado não para apoiar a Constituição, mas especialmente para impedir a tirania a qual antecipam que o candidato bem-sucedido lhes pretende infligir sob a guisa da Constituição. E, portanto, podem razoavelmente serem supostos como tendo votado contra a própria Constituição. Essa suposição é mais razoável, uma vez que tal votação é o único meio à sua disposição de expressar sua dissidência a ela. 6. Muitos votos são dados usualmente para candidatos sem perspectiva de sucesso. Aqueles que dão tais votos podem ser razoavelmente considerados como tendo votado com uma intenção especial de não apoiar, mas sim de obstruir a execução da Constituição e, portanto, contra a própria. 7. Como todos os diferentes votos são dados secretamente nas cabines de votação, não há meios legais de saber, a partir dos próprios votos, quem vota a favor e quem vota contra a Constituição. Logo, o ato de votar não confere evidência legal alguma de que qualquer indivíduo em particular apoie a Constituição. E onde não há evidências legais de que qualquer indivíduo apoie a Constituição, não pode ser legalmente dito que alguém a apoie. É claramente impossível ter alguma prova legal das intenções de grande número de pessoas onde não há provas das intenções de qualquer uma delas em específico. 8. Não havendo provas legais das intenções de qualquer um no ato de votar, podemos apenas conjecturá-las. Como uma conjectura, é provável que uma grande proporção daqueles que votam o façam de acordo com o seguinte princípio, ou de que se, ao votar, eles fossem capazes de colocar suas mãos no governo ou nas mãos de seus amigos e usar seus poderes contra seus oponentes, então eles estariam dispostos a apoiar a Constituição. Caso seus oponentes venham a ter o poder e usá-lo contrariamente, então eles não estariam dispostos a apoiar a Constituição. Em suma, o apoio voluntário de alguém à Constituição é sem dúvida, na maioria dos casos, totalmente contingente sobre a questão de se, através da Constituição, ele será capaz de se tornar mestre ou se será forçado a ser um escravo. Tal consentimento contingente como esse, de acordo com o direito e razão, não é consentimento algum. 9. Como todos que apoiam a Constituição através da votação o fazem secretamente e de uma maneira que evita sua responsabilidade pelos atos de seus agentes ou representantes, não pode ser legal ou razoavelmente ser dito que alguém de fato apoie a Constituição ao votar. Ninguém pode ser legalmente considerado fazendo algo como concordando ou apoiando a Constituição a menos que o faça abertamente e de forma que o torne pessoalmente responsável pelos atos dos seus agentes enquanto estes ajam dentro dos limites do poder que aquele lhes delega. 10. Como toda votação é secreta e como todos os governos secretos são necessariamente apenas bandos secretos de ladrões, tiranos e assassinos, o fato geral de que nosso governo seja praticamente conduzido através de tais votações apenas prova que há entre nós um bando secreto de ladrões, tiranos e assassinos cujo objetivo é roubar, escravizar e, enquanto for necessário para cumprir suas metas, assassinar o resto da população. O simples fato da existência de tal bando não colabora em nada para provar que o povo dos Estados Unidos ou qualquer um de seus habitantes voluntariamente apoie a Constituição. Por todas as razões que demos agora, o ato de votar não fornece evidência legal alguma quanto a quais indivíduos específicos, se houver algum, apoiam voluntariamente a Constituição. Logo, aquele não garante evidência legal de que alguém a apoia voluntariamente. Portanto, no que diz respeito a votações, a Constituição, legalmente falando, não possui nenhum simpatizante. E como corolário, não existe a mais remota possibilidade de que a Constituição possua um único defensor genuíno no país. Ou seja, não há a mais remota possibilidade de que haja uma única pessoa no país que tanto compreenda o que a Constituição realmente é e sinceramente apoie aquilo que ela prega. Os ostensivos defensores da Constituição, assim como os ostensivos defensores da maioria dos demais governos, são constituídos em três classes. 1. Desonestos. Uma classe ativa e numerosa que vê no governo um instrumento possível de ser usado para sua própria reputação ou riqueza. 2. Os tolos. Uma classe maior, sem dúvida. São pessoas que, pelo fato de serem permitidas a gritar em meio a milhões de vozes para decidir o que ele pode fazer ou não com sua própria pessoa e propriedade e porque é permitido ter o mesmo peso no roubo, escravização e assassinato dos outros do que aquele peso que os outros possuem ao roubar, escravizar e assassiná-lo, é estúpido o suficiente para imaginar que é um homem livre, um soberano. Imaginar que esse é um governo livre, um governo de direitos iguais, o melhor governo na terra e absurdos parecidos. 3. Uma classe que possui alguma consciência dos malefícios do governo, mas que vê ou não vê como se livrar dele ou escolhe não sacrificar seus interesses pessoais para se entregar séria e sinceramente ao trabalho de fazer uma mudança. 3. O pagamento de impostos ao ser compulsório claramente não fornece evidência alguma de que alguém voluntariamente apoia a Constituição. 1. É verdade que, a teoria de nossa Constituição, é que todos os impostos sejam pagos voluntariamente, que nosso governo é uma companhia mútua de seguros voluntariamente formada pelas próprias pessoas, que cada pessoa faz um contrato livre e puramente voluntário com todos aqueles outros que são membros da Constituição para pagar certo dinheiro por certa proteção, da mesma forma que o faz com qualquer outra seguradora, e que ele é tão livre para não ser protegido e não pagar impostos quanto é para pagá-los e ser protegido. Mas essa teoria de nosso governo é completamente diferente dos fatos práticos. O fato é que o governo, assim como um batedor de carteiras, diz para um homem, ou seu dinheiro ou sua vida, e muitos, se não todos os impostos, são pagos sob a compulsão dessa ameaça. O governo, de fato, não embosca pessoas em locais vazios, salta sobre elas vindo das margens da pista e colocando uma pistola em sua cabeça, esvazia seus bolsos. Mas o roubo não deixa de ser um roubo e é muito mais covarde e vergonhoso. O batedor de carteiras assume apenas para si próprio a responsabilidade, o perigo e o crime da sua escolha. Ele não finge ter algum direito legítimo ao dinheiro da vítima ou diz que pretende usá-lo em benefício próprio dela. Ele não pretende ser nada exceto um ladrão. Ele não adquiriu a prepotência suficiente para dizer ser meramente um protetor e que toma o dinheiro das pessoas contra a sua vontade apenas para permiti-lo proteger aqueles azarados viajantes que se sentem perfeitamente capazes de se protegerem ou não apreciam seu sistema peculiar de proteção. Ele é sensato o bastante para não fazer afirmações deste tipo. Além disso, após ter tomado seu dinheiro, ele lhe deixa em paz como você gostaria. Ele não insiste em segui-lo na estrada contra a sua própria vontade, afirmando ser seu soberano legítimo devido à proteção que lhe fornece. Ele não fica lhe protegendo, comandando-o a se inclinar perante a ele e serví-lo, exigindo-lhe que faça isso e proibindo-o de fazer aquilo, roubando-lhe mais dinheiro assim que julgue ser de seu interesse ou prazer fazê-lo, e lhe rotulando como um rebelde, um traidor e como um inimigo de seu país e lhe executando sem piedade caso desafie sua autoridade ou resista às suas demandas. Ele é cavalheiro demais para ser acusado de tais imposturas, insultos e maldades como essa. Em suma, ele não tenta fazer de você um capacho ou um escravo além de lhe roubar. Os procedimentos desses ladrões e assassinos que se intitulam governo são diretamente o oposto daqueles do batedor de carteira. Em primeiro lugar, os primeiros, diferentemente do último, não se fazem individualmente conhecidos ou consequentemente assumem para si mesmos a responsabilidade de seus atos. Pelo contrário, eles designam, através da votação secreta, alguns de seu grupo para cometer o roubo em seu favor enquanto se mantêm praticamente desconhecidos. Eles dizem o seguinte para a pessoa designada. Chegue para A e B e diga a eles que o governo precisa de dinheiro para cobrir as despesas de proteger a eles e sua propriedade. E se eles ousarem dizer que nunca nos contrataram para protegê-los e que não desejam mais a nossa proteção, diga a eles que isso é nosso dever, não deles, que escolhemos protegê-los, queiram sim, queiram não, e que ainda demandamos pagamento por protegê-los. Se ousarem questionar quem são aqueles que tomaram para si o título de governo e que afirmam lhes proteger e demandam pagamento sem nunca terem feito um contrato, diga a eles que isso também é nosso dever e não dele, que escolhemos não nos revelar individualmente, que secretamente, através da votação secreta, lhes enviamos nosso agente para dar a notícia de nossas demandas e se houver concordância, dar a eles em nosso nome um recibo que lhe protegerá de qualquer demanda semelhante no ano presente. E se não houver concordância, confisquem e vendam o bastante de sua propriedade para pagar não apenas as nossas demandas, mas todas as suas despesas e inconvenientes. Se resistirem ao confisco de sua propriedade, convoquem os demais presentes para ajudá-lo. Sem dúvida, alguns deles provarão serem membros do nosso grupo. Se ao defender sua propriedade eles matarem alguém do nosso grupo que estiver lhe ajudando, capturem-nos de qualquer maneira, acusem-nos em um de nossos tribunais de assassinato, condenem-os e os enforquem. Se ele chamar seus vizinhos ou quaisquer outros que, como ele, possam estar dispostos a resistir às nossas demandas e eles vierem em grande número em sua ajuda, grite que todos eles são traidores e rebeldes e que nosso país está em perigo. Contate o comandante de nossos assassinos pagos e diga a eles para sufocar a rebelião e salvar o país, custe o que custar. E diga aos últimos para matar todos aqueles que resistirem, sejam eles centenas ou milhares. E dessa forma, inflija o terror a todos os que pensem de forma parecida e estejam dispostos a tanto. Veja se o serviço de assassinato é cuidadosamente realizado, para que não tenhamos problemas desse tipo no futuro. Quando esses traidores tiverem aprendido sobre a nossa força e determinação, eles serão cidadãos leais por muitos anos e pagarão seus impostos sem dizer um porquê ou para quê. É sob tal compulsão que os impostos, como são chamados, são pagos. E o argumento de que o pagamento de impostos prova que as pessoas consentem em apoiar o governo não precisa mais ser discutido. 2. Outra razão pela qual o pagamento de impostos não implica em lealdade ou consentimento algum em apoiar o governo é que o contribuinte não sabe nem tem como saber quais são os indivíduos em particular que compõem o governo. Para ele, o governo é um mito, uma abstração, uma coisa etérea com a qual ele não pode firmar um contrato e que não pode consentir ou jurar lealdade. Ele o conhece apenas através de seus supostos agentes. O governo em si ele nunca vê. Ele sabe, de fato, como conhecimento geral, que certas pessoas de certa idade são autorizadas a votar e dessa forma participarem dele ou, se assim escolherem, serem oponentes do mesmo pelo período considerado. Mas quem realmente vota, especialmente como cada um vota, seja para se opor ou apoiar o governo, ele não sabe. As votações são todas realizadas secretamente através de uma urna secreta. Então, ele praticamente não tem como saber quem compõe o governo durante o período considerado. É claro que ele não pode firmar contratos com o governo lhe conferir consentimento ou lealdade. Com certeza, então, seu pagamento de impostos não implica contrato, consentimento, lealdade ou promessa de sua parte em apoiar o governo ou a Constituição. 3. Sem saber quem são os indivíduos específicos que se intitulam o governo, o contribuinte não sabe a quem ele paga seus impostos. Tudo o que ele sabe é que um homem vem até ele apresentando-se como agente do governo, isto é, o agente de um bando secreto de ladrões e assassinos que se intitularam de governo e determinaram que irão matar todos aqueles que se recusarem a lhes dar quaisquer dinheiro que peçam. Para salvar sua vida, ele dá o seu dinheiro ao agente. Mas como esse agente não revela a identidade de seus contratantes ao contribuinte, o último, apesar de ter entregue o dinheiro, não sabe mais sobre quem é o governo, ou seja, quem foram os ladrões, do que antes. Dizer, portanto, que aquele ao entregar seu dinheiro para o agente entrou num contrato voluntário com ele, que ele jura que lhes irá obedecer, apoiar e dar qualquer dinheiro que demandem no futuro, é simplesmente ridículo. 4. Todo poder político, assim chamado, se baseia praticamente nessa questão do dinheiro. Qualquer número de canalhas, tendo dinheiro inicial o suficiente, pode se estabelecer como um governo, porque com dinheiro podem contratar soldados e com soldados extraírem mais dinheiro e também compelir obediência geral à sua vontade. É com o governo, assim como César disse que era com a guerra, que dinheiro e soldados se apoiam mutualmente, que com dinheiro ele é capaz de contratar soldados, e com soldados extrair mais dinheiro. Então, esses vilões que se intitulam de governos, compreendem bem que seu poder se baseia primeiramente sobre o dinheiro. Com o dinheiro eles podem contratar soldados e com soldados extrair dinheiro. E quando sua autoridade for negada, o primeiro uso que sempre farão do dinheiro é contratar soldados para matar ou subjugar aqueles que se recusaram a lhe entregar mais dinheiro. Por essa razão, aquele que deseja liberdade deveria entender esses fatos vitais. 1. Que todo homem que coloca dinheiro nas mãos do governo, assim chamado, coloca nas mãos daquele uma espada que será usada contra si para estorquir mais dinheiro e mantê-lo submetido à arbitrariedade daquele. 2. Que aqueles que tomarão seu dinheiro sem seu consentimento em primeiro lugar usarão para mais roubos e escravização caso venha resistir às demandas no futuro. 3. Que é um perfeito absurdo supor que qualquer grupo de pessoas tomaria o dinheiro de alguém sem seu consentimento por qualquer motivo que elas venham a proferir que o fizeram, por exemplo, o de protegê-lo. 4. Se uma pessoa deseja proteção, ela é competente o suficiente para fazer seus próprios negócios por ela, e ninguém possui motivo algum para roubá-la tendo em vista protegê-la contra a sua própria vontade. 5. Que a única segurança que as pessoas podem ter para sua liberdade política consiste em manter seu dinheiro no bolso até que tenham confirmações perfeitamente satisfatórias para si mesmas que ele será usado assim como elas desejam que seja em seu próprio benefício e não para sua injúria. 6. Que nenhum governo assim chamado pode razoavelmente ser confiado em momento algum ou razoavelmente ser suposto como tendo propósitos honestos em mente assim que não depender puramente de apoio voluntário. Esses fatos são todos tão vitais e auto-evidentes que não pode ser razoavelmente suposto que alguém irá pagar voluntariamente dinheiro ao governo com o propósito de garantir sua própria proteção a menos que faça antes um contrato explícita e puramente voluntário para tal propósito. É perfeitamente evidente então que nem o ato de votar nem o pagamento de impostos da maneira em que tomam forma atualmente provam o consentimento de alguém ou a obrigação em apoiar a Constituição. Consequentemente não temos evidência alguma de que a Constituição esteja vinculando alguém ou que alguém esteja sob algum contrato ou tem obrigação de apoiá-la e ninguém está sob a obrigação de apoiá-la. 4. A Constituição não só não vincula ninguém no presente mas ela também nunca vinculou alguém antes. Ela nunca vinculou ninguém porque nunca foi aceita por alguém de uma maneira em que, sob os princípios gerais da razão e do direito, se fizesse valer sobre ele. É um princípio geral da razão e do direito que um instrumento escrito não vincula ninguém até que tenha sido assinado. Esse princípio é tão inflexível que mesmo se uma pessoa fosse incapaz de escrever seu nome, ela ainda precisaria fazer sua marca antes de estar vinculada a um contrato escrito. Esse costume foi estabelecido eras atrás, quando poucos eram capazes de escrever seus nomes. Quando um clérigo, ou seja, um homem capaz de escrever, era uma pessoa tão rara e valiosa que mesmo se ele fosse culpado de crimes severos, era concedido um perdão com base no argumento de que o público não poderia ficar sem seus serviços. Mesmo naquele tempo, um contrato escrito precisava ser assinado, e pessoas que não sabiam escrever ou faziam sua marca ou assinavam seus contratos carimbando seus sinais sobre uma cera fixada no pergaminho no qual os contratos eram escritos. Consequentemente, o costume de carimbar que até hoje permanece. O direito sustenta e a razão declara que se um instrumento escrito não está assinado, a pressuposição deve ser a de que a parte a ser vinculada por ele escolheu não assiná-lo ou participar do mesmo, e o direito e a razão lhe suportam até o momento final, no qual decidirá se ele irá assinar ou não. Nem o direito nem a razão garantem ou esperam que um homem concorde com o instrumento até que seja escrito. Até se escrever, não podemos determinar seu significado legal preciso, e quando estiver escrito e não antes, ele teve a oportunidade de se satisfazer do significado legal preciso daquele, e se espera então que ele decida se concordará ou não, e se ele não assiná-lo, é suposto que ele não escolheu entrar em tal contrato. O fato de que o instrumento foi escrito para que ele assine ou com a esperança de que ele assine não serve para nada. Onde estariam os limites da fraude e do litígio se uma parte pudesse levar para o tribunal um instrumento sem qualquer assinatura e alegar ter este como válido com base no argumento de que ele foi confeccionado para outra pessoa assinar? Que essa outra pessoa prometeu assiná-lo? Que ela deveria ter assinado? Que se ela tivesse a oportunidade de assiná-lo, assim o faria? Mas e se ele tivesse se recusado ou se negligenciado a assinar? Isso é o que poderia no máximo ter sido dito da Constituição. Os próprios juízes, que dizem derivar toda a sua autoridade da Constituição, de um instrumento que ninguém jamais assinou, desprezariam qualquer outro instrumento não assinado que fosse trazido a eles para a adjudicação. Além disso, um instrumento escrito deve, de acordo com o direito e a razão, não apenas ser assinado, mas também entregue à outra parte ou para alguém em seu favor, antes que seja capaz de vincular ambos os contratados. A assinatura não é de utilidade alguma, a menos que o instrumento também lhe seja entregue. E qualquer parte está em perfeita liberdade de se recusar a entregar um instrumento escrito após o ter assinado. A Constituição não apenas nunca foi assinada por ninguém, mas nunca foi entregue por ninguém após ter sido assinada. Ela, então, não pode ser de maior validade como contrato do que qualquer outro instrumento que nunca tenha sido assinado ou entregue. 5. Como evidência adicional da preocupação geral da humanidade quanto à necessidade prática de que todos os contratos importantes das pessoas, especialmente aqueles de natureza permanente, sejam escritos e assinados, os seguintes fatos são pertinentes. Por quase 200 anos, ou seja, desde 1677, há no Código Civil da Inglaterra, e o mesmo em substância, se não precisamente em formato, foi novamente promulgado e está em vigência em quase todos ou todos os estados dessa união. Um estatuto cujo objetivo geral é declarar que nenhuma providência deve ser tomada para aplicar contratos da mais importante classe a menos que eles sejam escritos e assinados pelas partes envolvidas. O princípio do estatuto deve ser observado. Não é meramente que contratos escritos devam ser assinados, mas também que todos os contratos, exceto aqueles especialmente isentos, devam tanto ser escritos quanto assinados. O motivo desse estatuto sobre essa questão é que como é tão fácil hoje em dia para alguém escrever e assinar seus contratos, e falhas ao fazê-lo abrem tantas portas para dúvidas, fraude e litígios, que as pessoas que se recusarem a ter seus contratos de qualquer importância considerável, escritos e assinados, não terão o benefício da aplicação por parte dos tribunais. E esse motivo é sábio, e a experiência confirmou sua sabedoria e necessidade, demonstradas pelo fato de que vem sendo assim na Inglaterra por quase 200 anos, e quase universalmente adotado nesse país que ninguém pensa em se livrar do costume. Sabemos também quão cuidadosa a maioria das pessoas são ao escreverem e assinar seus contratos, mesmo quando o estatuto assim não o requer. Por exemplo, a maioria das pessoas que possui dinheiro a receber, numa quantia não maior do que 5 ou 10 dólares, é cuidadoso bastante para registrar isso. Mesmo se comprar bens a prazo pagando na entrega, pega um recibo. Se quitar um pequeno saldo de uma conta ou qualquer outro débito pequeno anteriormente contraído, ela pega um recibo. Além disso, em todos os lugares de nosso país, a lei, provavelmente, assim como na Inglaterra, requer que um grande grupo de contratos, tais como testamentos, certificados, etc., não apenas sejam escritos e assinados, mas também carimbados, testemunhados e reconhecidos. E no caso de mulheres casadas praticando a comunhão de bens, muitos estados requerem que as mulheres sejam examinadas separadamente e sem os maridos e declarem que assinam seus contratos livres de qualquer medo de compulsão por parte deles. Tais são algumas das precauções que as leis exigem e que os indivíduos, por motivo de prudência comum, mesmo em casos não exigidos pela lei, escrevem seus contratos e os assinam para se proteger de todas as incertezas e controvérsias quanto ao seu significado e validade. E ainda assim temos aquilo que pretende ou finge ou alega ser um contrato, a Constituição, feito há mais de 80 anos por homens que estão agora todos mortos e que nunca tiveram poder algum para vincular a nós, mas que tem, no entanto, vinculado três gerações de pessoas consistindo em alguns milhões e que, é alegado, vinculará todos os milhões que virão, que ninguém nunca assinou, carimbou, entregou, testemunhou ou reconheceu, e o qual poucas pessoas, comparado ao grande número que se alega estar vinculando por ela, já o leu, viu, ou mesmo viu ou irá ler ou ver. E quanto àqueles que já a leram, sequer duas, talvez nem duas pessoas, concordaram ou concordarão com aquilo que ela significa. E mesmo assim, esse suposto contrato que não seria recebido em nenhum tribunal equipado de sua autoridade se tentasse provar um débito de cinco dólares de uma pessoa a outra, é um no qual, como é geralmente interpretado por aqueles que dizem administrá-lo, todos os homens, mulheres e crianças no país e no tempo abrem mão não apenas de sua propriedade, mas também de sua liberdade e até mesmo de suas vidas, em favor daqueles que, através desse suposto contrato, são expressamente tornados irresponsáveis por tal disposição. E somos tão insanos ou tão mal intencionados a ponto de destruir propriedades e vidas ilimitadamente ao lutarmos para compelir pessoas a cumprir um suposto contrato, o qual, na medida em que não foi assinado por ninguém, é, de acordo com os princípios gerais do direito e da razão, princípios que nos governam em todos os demais contratos, um mero desperdício de papel, não vinculando ninguém, útil apenas para ser jogado no fogo, ou caso preservado, apenas para servir como uma testemunha e aviso da estupidez e maldade da humanidade. 6. Não é exagero, mas sim uma verdade literal, dizer que, através da Constituição, não como eu a interpreto, mas como ela é interpretada por aqueles que pretendem administrá-la, as propriedades, liberdades e vidas de toda a população dos Estados Unidos são rendidas sem reservas nas mãos de homens, os quais, como é garantido pela própria Constituição, nunca poderão ser questionados quanto a qualquer demanda que estes fizerem. Dessa maneira, a Constituição, artigo 1º, sessão 6, diz que, por causa de algum discurso ou debate ou um voto, em qualquer uma das casas, eles, os senadores e representantes, não deverão ser questionados em qualquer outro lugar. O poder de legislar é dado a esses senadores e representantes, quando autorizados por dois terços dos votos, e essa garantia os protege de toda a responsabilidade pelas leis que promulgam. A Constituição também lhes permite garantir a execução de todas as suas leis, lhes dando o poder de reter os salários e impedir e remover todos os oficiais executivos e judiciários que se recusem a executá-las. Dessa forma, todo o poder do governo está em suas mãos e são tornados completamente irresponsáveis pelo uso que fazem deste. O que é isso senão poder absoluto irresponsável? Não é resposta para essa visão do caso dizer que esses homens estão sob juramento para usar seus poderes apenas dentro de certos limites. Por que eles se importam ou deveriam se importar com limites quando está expressamente garantido pela própria Constituição que eles nunca deverão ser questionados ou responsabilizados por violarem seus juramentos ou transgredirem tais limites? Também não é resposta dizer que os homens portadores desse poder absoluto e responsável devem ser homens escolhidos pelo povo ou parte dele para tanto. Um homem não deixa de ser um escravo porque lhe é permitido escolher um novo mestre após alguns anos. Nem as pessoas são menos escravas porque são permitidas escolher periodicamente novos mestres. O que faz delas escravas é o fato de que estão e sempre estarão nas mãos de homens cujo poder sobre elas é e sempre será absoluto e irresponsável. O direito de domínio absoluto e irresponsável é o direito de propriedade e o direito de propriedade é o direito de domínio absoluto e responsável. Ambos são idênticos, um necessariamente implica o outro e ambos não podem existir separadamente. Se, portanto, o Congresso possui aquele poder absoluto e irresponsável de legislar, o qual a Constituição, de acordo com a sua interpretação na mesma, lhes confere, só pode ser dessa forma porque aquele nos possui como uma propriedade. Se eles nos possuem como uma propriedade, eles são nossos mestres e sua vontade é a lei. Se eles não nos possuem como uma propriedade, eles não são nossos mestres e sua vontade, dessa forma, não é de autoridade sobre nós. Mas esses homens que alegam e exercem esse domínio absoluto e irresponsável sobre nós não ousam ser inconsistentes e não alegam serem, então, nossos mestres ou que nos possuem como propriedade. Eles apenas dizem que são nossos empregados, agentes, procuradores e representantes. Mas essa declaração envolve um absurdo, uma contradição. Ninguém pode ser meu empregado, agente, procurador ou representante e ser, ao mesmo tempo, incontrolável por mim e irresponsável a mim quanto aos seus atos. Não é de importância que eu tenha escolhido e colocado todo o poder em suas mãos. Se eu o fizer incontrolável por mim e irresponsável a mim, ele não é mais meu empregado, agente, procurador ou representante. Eu lhe dei poder absoluto e responsável sobre minha propriedade. Eu lhe dei a propriedade. Se eu lhe dei propriedade absoluta e responsável por mim, eu fiz dele meu mestre e me entreguei a ele como escravo. E não é importante se eu o chamo de empregado, agente ou dona. A única questão é que poderes eu coloquei em suas mãos? Foi um poder absoluto e irresponsável? Um poder limitado e responsável. Por ainda outra razão, eles não são nossos empregados, agentes, procuradores nem representantes. E a razão é a de que nós não nos responsabilizamos pelos seus atos. Se um homem é meu empregado, agente ou procurador, eu necessariamente me responsabilizo por todos os seus atos dentro dos limites que eu lhe confiei. Se eu lhe conferir como meu agente, seja poder absoluto ou qualquer outro poder, sobre pessoas ou propriedades de outros homens exceto eu, eu necessariamente me torno responsável por quaisquer danos que ele possa conferir sobre essas outras pessoas enquanto ele haja dentro dos limites do poder que eu lhe conferi. Mas nenhum indivíduo que venha a ser agredido em sua pessoa ou propriedade por atos do Congresso pode chegar aos eleitores individuais e tê-los como responsáveis pelos atos de seus chamados agentes ou representantes. Esse fato prova que esses pretensos agentes do povo de todos na verdade são agentes de ninguém. Se então ninguém é individualmente responsável pelos atos do Congresso, os membros do Congresso são agentes de ninguém. E se eles são agentes de ninguém, eles mesmos são responsáveis individualmente pelos seus próprios atos e pelos atos de todos aqueles que empregam. E a autoridade que estão exercendo é simplesmente sua própria autoridade individual e pela lei natural, a mais suprema de todas, qualquer um que é prejudicado pelos seus atos, qualquer um que seja por eles desprovido de sua propriedade ou liberdade, possui o mesmo direito de responsabilizá-los do que possui quanto a qualquer outro transgressor individual. Ele possui o mesmo direito de resistir a eles e aos seus agentes do que possui de resistir a quaisquer outros transgressores. 7. Fica claro, então, que nos princípios gerais do direito e da razão, princípios sobre os quais todos nós agimos nos tribunais e na vida cotidiana, a Constituição não é um contrato, ela não vincula ninguém e nunca vinculou ninguém. E que todos aqueles que pretendem agir em sua autoridade estão realmente agindo sem autoridade legítima alguma, que nos princípios gerais do direito e razão, elas são meras usurpadoras e que as demais não têm apenas o direito, mas são moralmente obrigadas a tratá-las como tais. Se as pessoas desse país desejam manter um governo tal como a Constituição descreve, não há motivos pelos quais eles não devam assinar um instrumento e, dessa forma, tornar públicos os seus desejos de uma maneira aberta, autêntica, de maneira a qual o senso comum e a experiência da humanidade mostraram ser razoável e necessária em tais casos e de maneira a se tornarem, como deveriam, responsáveis pelos atos do governo. Mas as pessoas nunca foram questionadas quanto à assinatura. E a única razão pela qual nunca foram questionadas para assiná-la tem sido de que é sabido que elas jamais a assinariam, que elas não seriam nem tolas nem canalhas como precisariam ser para assiná-la, que, ao menos como ela vem sendo interpretada na prática, não é o que uma pessoa sensível e honesta deseja para si, nem que tenha algum direito de impor sobre os outros. Quanto a propósitos e intenções morais, ela é tão destituída de obrigações quanto os pactos que os ladrões e gatunos firmam uns com os outros mas nunca assinam. Se algum número considerável de pessoas acredita que a Constituição é boa, por que não a assinam por si mesmas, façam as leis e as administrem para si, deixando todas as outras pessoas que não interferirem em paz? Até que tenham tentado a experiência para si próprias, como elas se atrevem a impor ou recomendar a Constituição para outros? Claramente, o motivo para tal conduta absurda e inconsistente é que desejam a Constituição não meramente por qualquer uso honesto ou legítimo que essa possa vir a fornecer para si mesmas ou para outros, mas pelo poder desonesto e ilegítimo que lhes confere sobre as pessoas e propriedades de outros. Mas por esse último motivo, todos os seus elogios à Constituição, todas as suas exaltações e todos os gastos de dinheiro e sangue para sustentá-la estariam ausentes. 8. A própria Constituição, então, não possuindo autoridade, sob que autoridade ela se baseia na prática? Em que campos aqueles que pretendem administrá-la alegam ter o direito de confiscar a propriedade dos outros, privá-los de sua liberdade natural de ação, indústria e troca e matar todos aqueles que neguem sua autoridade de dispor de liberdade, propriedade e vida de outras pessoas ao seu bel prazer e descrição? O máximo que podem dizer em resposta a essa questão é que metade, dois terços ou três quartos dos homens adultos do país possuem um acordo tácito de que irão manter um governo dentro dos limites da Constituição, de que selecionarão através das urnas as pessoas para administrá-la e que essas pessoas que receberem maioria ou uma pluralidade de seus votos deverão agir como seus representantes e administrarão a Constituição em seu nome e em sua autoridade. Mas esse acordo tácito, admitindo que exista, não pode, de forma alguma, justificar a conclusão inferida a partir do mesmo. Um acordo tácito entre A, B e C, de que irão, por meio das urnas, delegar D como seu agente para me privar da minha propriedade liberdade ou vida, de forma alguma é capaz de autorizar D a tanto. Ele não se torna menos ladrão, tirano e assassino porque alega agir como agente daqueles do que se agisse abertamente em sua própria responsabilidade. Nem eu devo reconhecê-lo como agente, nem ele pode alegar legitimamente ser agente daqueles quando ele não fornece autoridade escrita daqueles o identificando como tal. Eu não sou obrigado a lhe dar ouvidos sobre quem é seu principal ou se possui algum. Ao não trazer credenciais, eu tenho o direito de dizer que ele não possui tal autoridade mesmo quando ele alega ter, e de dizer que ele pretende, então, roubar, escravizar ou me assassinar por conta própria. Esse acordo tácito, então, entre os votantes do país não vale de nada como uma autoridade a seus agentes, nem as urnas através das quais eles selecionam seus agentes conferem mais do que seu acordo tácito. Isso porque seus votos são dados em segredo e, portanto, de forma a evitar qualquer responsabilidade pessoal pelas ações de seus agentes. Nenhum grupo de pessoas pode ser dito como autorizando um homem a agir como seu agente para injuriar um terceiro, a menos que o façam de maneira tão aberta e autêntica que lhes torne pessoalmente responsável pelos seus atos. Nenhum dos votantes desse país escolhe seus agentes políticos de uma maneira aberta, autêntica ou de forma que lhes responsabilizem pelos atos dos últimos. Logo, esses pretensos agentes não podem alegar legitimamente serem agentes de fato. Alguém deve ser responsável pelos atos desses pretensos agentes e, se estes não forem capazes de mostrarem credenciais abertas e autênticas de seus principais, eles não podem, de acordo com direito ou razão, serem considerados como tendo algum. A máxima se aplica aqui, que aquilo que não aparece, não existe. Se eles não forem capazes de mostrar seus principais, então, não possuem algum. Mas, mesmo esses pretensos agentes não sabem quem seus pretensos principais são. Esses últimos agem em segredo. Agir na urna secreta é agir em segredo, assim como se fossem se encontrar num conclave secreto na escuridão da noite. E eles são pessoalmente tão desconhecidos aos agentes que selecionam como são para outros. Nenhum pretenso agente, então, poderá saber por quais votos ele foi eleito ou, consequentemente, quem seus principais reais são. Sem saber quem são seus principais, ele não possui direito de dizer que possui algum. Ele pode, no máximo, dizer que é o agente de um bando secreto de ladrões e assassinos que estão unidos por aquela fé que prevalece entre parceiros no crime de protegê-lo caso os atos daquele, feitos em seu nome, sejam resistidos. Pessoas honestamente engajadas em tentar estabelecer a justiça no mundo não possuem razões para agir em segredo ou apontar agentes para atos que eles, os principais, não desejam ser responsáveis. A urna secreta faz um governo secreto, e um governo secreto é um bando secreto de ladrões e assassinos. Despotismo aberto é melhor do que isso. O próprio déspota mostra sua face perante todos e diz Eu sou o Estado. Minha vontade é lei. Eu sou seu mestre. Eu assumo responsabilidade de meus atos. O único árbitro que eu reconheço é a espada. E se alguém negar meu direito, deixe-o tirar satisfações comigo. Mas um governo secreto é menos do que um governo de assassinos. Sobre o primeiro, um homem não sabe quem são seus tiranos até que tem um atacado e apenas talvez. Ele pode supor de antemão quanto a algum de seus vizinhos próximos. Mas ele, de fato, não sabe nada. O homem ao qual ele naturalmente correria por proteção pode se mostrar um inimigo quando a hora do julgamento chegar. É esse o tipo de governo que temos. E é o único que possivelmente teremos até que as pessoas estejam prontas para dizer Não consentimos a nenhuma constituição exceto a uma que não estejamos nem envergonhados e nem amedrontados para assinar. E não autorizaremos nenhum governo a fazer algo em nosso nome de que não estamos pessoalmente desejosos de nos responsabilizarmos. 9. Qual o motivo da urna secreta? Este e apenas este. Assim como quaisquer outros parceiros no crime, aqueles que a usam não são amigos, mas sim inimigos. Eles têm medo de serem descobertos e ter sua vida cotidiana conhecida mesmo entre si. Eles podem se esforçar para firmar um acordo suficiente para lhes permitir agir em conserto para com outras pessoas, mas além disso, eles não possuem confiança nem amizade entre si. De fato, eles estão tão envolvidos em esquemas para roubarem uns aos outros quanto roubar aqueles que não são do bando. E é perfeitamente compreendido que o grupo mais forte entre eles irá, em certas contingências, assassinar os demais em centenas de milhares, como de fato fizeram, para cumprir seus objetivos conflitantes. Por isso, não querem ser reconhecidos e ter suas atividades pessoais reveladas mesmo entre si. E essa é reconhecidamente a única razão para a urna, um governo secreto, um governo de bandos secretos de ladrões e assassinos. E somos insanos o suficientes para chamar isso de liberdade. Ser um membro desse bando secreto de ladrões e assassinos é considerado uma honra e um privilégio. Sem esse privilégio, uma pessoa é considerada uma escrava, mas com ele, uma pessoa livre. Com ele, se é considerada uma pessoa livre porque se possui o mesmo poder de secretamente, por meio da urna, se engajar no roubo, escravização e assassinato de outras pessoas do que estas possuem de se engajar em seu roubo, escravização e assassinato. E é isso que eles chamam de direitos iguais. Se qualquer número de pessoas, muitas ou poucas, alegam ter o direito de governar as pessoas desse país, deixem que o façam e assinem um acordo aberto entre si mesmas para tanto. Deixe que se façam individualmente conhecidas por aqueles que propõem governar. E deixem que assumam abertamente a responsabilidade legal de seus atos. Quantos daqueles que agora apoiam a Constituição serão capazes de fazer isso? Quantos se atreverão a proclamar abertamente seu direito de governar ou então assumir a responsabilidade de seus atos? Nenhum. 10. É óbvio que, de acordo com os princípios gerais do direito e da razão, não existe algo tal qual um governo criado ou baseado em qualquer consentimento, reunião ou acordo do povo dos Estados Unidos entre si. Que o único governo visível, tangível e responsável que exista seja um de apenas alguns indivíduos, que agem em conserto e se comunicam através das diversas patentes de senadores, representantes, presidentes, juízes, marechais, tesoureiros, coletores, generais, coronéis, capitães, etc, etc. De acordo com os princípios gerais do direito e da razão, não é de importância alguma que esses poucos indivíduos professem ser os agentes e representantes dos Estados Unidos. Isso porque eles não são capazes de mostrar credenciais garantidas pelo próprio povo, porque nunca foram apontados como agentes ou representantes numa maneira aberta, autêntica. Eles não se revelam e não tem como se revelarem, e não podem provar quem são individualmente seus principais, assim como os chamamos, e, consequentemente, não são capazes, de acordo com o direito ou a razão, de serem considerados como tendo algum principal. É óbvio, então, que se esses supostos principais algum dia apontaram seus supostos agentes ou representantes, eles o apontaram secretamente, através da urna secreta, e de forma a evitar qualquer responsabilidade pessoal pelos atos daqueles. Ou seja, no máximo, esses supostos principais designam esses supostos agentes para executar as intenções mais criminosas. Isto é, roubar a propriedade das pessoas e privá-las de sua liberdade, e que a única autoridade que esses supostos principais têm para tanto é simplesmente um acordo tácito entre elas de que os últimos aprisionarão, fuzilarão ou enforcarão qualquer pessoa que resista às exigências e restrições que seus agentes ou representantes possam impor. Assim, se torna óbvio que o único governo visível e tangível que temos é composto desses supostos agentes ou representantes de um bando secreto de ladrões e assassinos, os quais, para esconder ou disfarçar seus roubos e assassinatos, conferiram a si mesmos o título de povo dos Estados Unidos e que, sob o pretexto de ser o povo dos Estados Unidos, afirmam o seu direito de sujeitar ao seu domínio e controlar ao seu dispor e bel prazer de toda a propriedade e pessoas existentes nos Estados Unidos. 11. De acordo com os princípios gerais do direito e da razão, os juramentos que esses pretensos agentes do povo prestam de defender a Constituição não são de validade ou obrigação. E por quê? Por isso e não outra razão, a de que estes não são prestados a ninguém. Não há particularidade, como dizem os advogados, ou seja, não há obrigações mútuas, consentimento e acordo entre aqueles que prestam esses juramentos e todas as outras pessoas. Se eu for até a Câmara dos Comuns de Boston e sob a presença de 100 mil pessoas, homens, mulheres e crianças com os quais eu não possuo contrato sobre o assunto e prestar um juramento de que eu aplicarei sobre elas as leis de Moisés, Licurgo, Solon ou Justiniano, esse juramento não é, de acordo com os princípios gerais do direito e da razão, de obrigação alguma. Ele não é de obrigação não meramente porque é intrinsecamente um juramento criminoso, mas também porque não é prestado a ninguém e, consequentemente, não garante minha confiança a ninguém. É meramente dado ao vento. Não mudaria nada dizer que, entre essas 100 mil pessoas em cuja presença o juramento foi prestado, houvessem duas, três ou cinco mil pessoas adultas que, secretamente, através da urna secreta e de maneira que não os fizessem individualmente conhecidos a mim ou a 100 mil pessoas me designaram como seu agente para comandar, controlar, pilhar e, caso haja necessidade, matar essas 100 mil pessoas. O fato de que me designaram secretamente e de forma a me impedir de saber quem são individualmente impede que haja qualquer particularidade entre nós e, consequentemente, impossibilita que possa haver algum contrato ou juramento por minha parte para com eles. É impossível para eu dar minha palavra, em qualquer sentido legal, a uma pessoa que eu não conheço e nem tenho como conhecer individualmente. Pelo que sei, então, essas duas, três ou cinco mil pessoas são um bando de ladrões e assassinos os quais, secretamente e de maneira a se resguardar de qualquer responsabilidade de meus atos, me designaram como seu agente e, através de algum outro agente ou suposto agente, tornaram seus desejos conhecidos a mim. Mas, no entanto, ao serem individualmente desconhecidas a mim e não tendo comigo algum contrato autêntico e aberto, meu juramento é, de acordo com os princípios gerais do direito e da razão, de nenhuma validade como um comprometimento para com elas. Não é um comprometimento para com ninguém. São meras palavras ao vento. No máximo, é um comprometimento com um bando desconhecido de ladrões e assassinos, dos quais confesso publicamente ser um instrumento para roubar e assassinar. E ele não possui mais qualquer outra obrigação do que um juramento semelhante dado a qualquer outro grupo conhecido de piratas, ladrões e assassinos. Por essas razões, os juramentos prestados pelos membros do Congresso de apoiar a Constituição são, de acordo com os princípios gerais do direito e da razão, de nenhuma validade. Eles não são apenas criminosos entre si e, dessa maneira, nulos, mas eles também são nulos pela razão adicional de que não são dados a alguém. Não pode ser dito que, em algum sentido legítimo ou legal, eles são dados ao povo dos Estados Unidos, porque nem toda a população dos Estados Unidos, nem grande proporção da mesma, já apontou, designou, aberta ou secretamente, esses homens como seus agentes para efetivar a Constituição. A grande massa popular, ou seja, homens, mulheres e crianças, nunca foi questionada ou mesmo permitida assinar de uma maneira formal, aberta ou secretamente, sua escolha ou desejo quanto ao assunto. O máximo que esses membros do Congresso podem dizer em seu favor é simplesmente o seguinte. Cada um pode dizer por si próprio Eu creio possuir evidências satisfatórias de que existe espalhados pelo país um bando de pessoas possuindo um acordo tácito entre si e se intitulando o povo dos Estados Unidos, cujos propósitos gerais são controlar e pilhar uns aos outros e todas as outras pessoas no país e, na medida do possível, até dos países vizinhos, e matar qualquer um que tente defender sua pessoa e propriedade contra seus esquemas de pilhagem e domínio. Quem são essas pessoas individualmente eu não tenho maneiras exatas de saber, pois eles não assinaram papéis e não deram evidência aberta autêntica de sua participação individual. Eles não são individualmente conhecidos nem entre si. Aparentemente, eles têm tanto medo de serem individualmente reconhecidos entre si como por outras pessoas. Consequentemente, eles não possuem ordinariamente um modo de exercer ou de anunciar sua participação individual exceto dando secretamente seus votos para que certos agentes executem sua vontade. Mas apesar dessas pessoas serem individualmente desconhecidas tanto entre si como para as outras pessoas, é geralmente compreendido que todas as pessoas do sexo masculino nascidas no país com mais de 21 anos podem ser membros. Também é geralmente compreendido que todas as pessoas do sexo masculino nascidas no país possuindo certa aparência em certas localidades, certas quantias de propriedade e em alguns casos até mesmo pessoas nascidas no estrangeiro são permitidas serem membros. Mas parece que usualmente não mais do que metade, dois terços ou em alguns casos três quartos de todos aqueles permitidos serem membros do bando exercem ou consequentemente provam sua atual participação do único modo que podem ordinariamente exercerem ou provarem isto é dando secretamente seus votos para os oficiais ou agentes do bando. O número desses votos secretos pelo que sabemos sobre eles varia consideravelmente a cada ano tendendo assim a provar que o bando ao invés de ser uma organização permanente é um assunto meramente temporário entre aqueles que escolheram agir através dele pelo tempo considerado. O grosso desses votos secretos ou o que professa ser esse grosso em diferentes localidades é publicado ocasionalmente. Se esses relatórios são exatos ou não não temos como saber. É geralmente suposto que grandes fraudes são frequentemente cometidas ao depositar aqueles votos. Supõe-se que são recebidos e contados por certas pessoas que são selecionadas com tal propósito pelo mesmo processo secreto através do qual outros oficiais e agentes do bando são selecionados. De acordo com os relatórios desses recebedores de votos cuja precisão ou honestidade contudo eu não sou capaz de assegurar e de acordo com o meu melhor conhecimento do número total de pessoas do sexo masculino em meu distrito que se supõem são permitidas votar parece que apenas metade dois terços ou três quartos votaram de fato. Quem foram aqueles que individualmente fizeram esses votos eu não tenho conhecimento uma vez que foi tudo secretamente feito. Mas dos votos secretos então dados para aquilo que chamam de membro do congresso os recebedores relataram que eu tinha uma maioria ou ao menos um número maior do que qualquer outra pessoa. E é apenas graças a tal designação que eu estou aqui agora para agir em conserto com outras pessoas similarmente selecionadas em outras partes do país. É compreendido por aqueles que me enviaram aqui que todas as pessoas selecionadas irão se reunir na cidade de Washington e prestar um juramento sobre a presença dos demais para defender a Constituição dos Estados Unidos. Por esta é entendido um papel que foi rascunhado há 80 anos. Ela nunca foi assinada por ninguém e aparentemente nunca é obrigatória e nunca foi como um contrato. De fato poucas pessoas a leram e sem dúvida a maior parte daqueles que votaram em mim e para os outros nunca a viram ou então dizem saber o que ela significa. No entanto é frequentemente dito sobre ela no país como sendo a Constituição dos Estados Unidos e por alguma razão aqueles que me enviaram aqui parecem esperar que eu e todos aqueles com os quais eu ajo juremos efetuar essa Constituição. Eu estou, portanto, pronto para prestar esse juramento e cooperar com todos os outros similarmente selecionados que estão prontos para tomar o mesmo juramento. Isso é o máximo que algum membro do Congresso pode dizer para provar que possui algum eleitorado, que ele representa alguém, que seu juramento de defender a Constituição foi prestado a alguém ou que ele garante sua confiança a alguém. Ele não possui qualquer evidência aberta, escrita ou alguma evidência autêntica como se requer em quaisquer outros casos de que ele foi algum dia apontado como sendo agente ou representante de alguém. Ele não possui poder escrito de procurador dado por algum indivíduo. Ele não possui conhecimento legal como requerido em todos os demais casos através do qual ele seja capaz de identificar ao menos um daqueles que pretendem o ter apoiado para lhe representar. É claro que seu juramento, supostamente dado àqueles de defender a Constituição, é, de acordo com os princípios gerais do direito e da razão, um juramento prestado a ninguém. Ele não garante sua confiança a ninguém. Se ele falhar em cumprir seu juramento, nenhuma pessoa pode aparecer e dizer a ele que foi traída ou que teve sua confiança destruída. ninguém pode aparecer e dizer a ele eu lhe apontei como meu procurador para agir para mim. Eu exigi que jurasse que, como meu procurador, você defenderia a Constituição. Você me prometeu que assim o faria e agora você violou o juramento que prestou a mim. Ninguém pode dizer isso. Nenhuma associação aberta ou responsável por pessoas ou um grupo delas pode aparecer e dizer a ele nós o apontamos como nosso procurador para agir em nosso nome. Nós exigimos que jurasse que, como nosso procurador, você defenderia a Constituição. Você nos prometeu que assim o faria e agora você violou o juramento que nos fez. Nenhuma associação aberta ou responsável por pessoas ou grupo delas pode aparecer e dizer isso a ele porque não existe tal associação ou grupo de pessoas. Se alguém disser que existe tal associação, deixe-o provar se puder quem a compõe. Deixe-o produzir se puder algum contrato aberto, escrito ou algum outro contrato autêntico assinado ou aprovado por essas pessoas se associando, se fazendo conhecidas ao mundo, apontando-o como seu agente, se fazendo individualmente conhecidos ou então como uma associação responsável pelos atos do seu agente feitos através de sua autoridade. Até que tudo isso seja comprovado, ninguém pode dizer que, num sentido legítimo, exista tal associação ou que ele é seu agente ou que ele algum dia lhes prestou um juramento ou então que lhes garantiu sua confiança. De acordo com os princípios gerais do direito e da razão, seria uma resposta suficiente que ele dissesse a todos os indivíduos e para todas as supostas associações de indivíduos que lhe acusassem de quebra de confiança o seguinte, eu nunca os conheci. Qual a evidência de que vocês, individualmente ou coletivamente, algum dia me apontaram como seu procurador? De que vocês, algum dia, exigiram que eu lhes prestasse um juramento como seu procurador de que apoiaria a Constituição? Ou que eu violei qualquer confiança que eu lhes tenha algum dia garantido? Vocês podem, ou não, serem membros daquele bando secreto de ladrões e assassinos que agem em segredo, que apontam seus agentes através de uma urna secreta que se mantém individualmente desconhecidos até para os agentes que dessa maneira apontam, e que, portanto, não podem alegar que possuem quaisquer agentes, ou que algum de seus supostos agentes algum dia lhes prestou seu juramento ou lhes prometeu confiança. Eu os repudio completamente. Meu juramento foi concedido a outros, com os quais vocês não possuem nenhuma relação, ou foram meras palavras ao vento dadas apenas a ele. Agora saiam. Doze. Pelas mesmas razões, os juramentos de todos os demais pretensos agentes desse bando secreto de ladrões e assassinos são, de acordo com os princípios gerais do direito e da razão, igualmente destituídos de obrigatoriedade. Eles são dados a ninguém, apenas aos ventos. Os juramentos dos coletores de impostos e tesoureiros do bando não são, de acordo com os princípios gerais do direito e da razão, de validade alguma. Se qualquer coletor de impostos, por exemplo, colocasse o dinheiro que recebe em seu próprio bolso e se recusasse a entregá-lo, os membros do bando não poderiam dizer a ele, você coletou esse dinheiro como nosso agente e para nossos usos, e você jurou entregá-lo para nós ou para aqueles que apontamos como recebedores. Você nos traiu e violou nossa confiança. Seria uma resposta suficiente para ele dizer, eu nunca os conheci, vocês nunca se revelaram individualmente a mim, eu nunca dei meu julgamento a vocês como indivíduos. Vocês podem ou não serem membros desse bando secreto que aponta agentes para roubar e assassinar outras pessoas, mas que são precavidos para não se fazerem individualmente conhecidos, seja os seus agentes, seja aqueles que seus agentes são encarregados de roubar. Se vocês são membros desse bando, vocês não me deram prova de que algum dia me encarregaram de roubar outros em seu benefício. Eu nunca os conheci como indivíduos, e é claro, nunca lhes prometi que entregaria todos os frutos de meus roubos. Eu pratiquei meus roubos por conta própria e para meu próprio benefício. Se vocês acharam que eu seria tolo o suficiente para deixar que anônimos me utilizassem como sua ferramenta para roubar outras pessoas, ou que eu tomaria todo o risco pessoal dos roubos e daria os frutos a vocês, vocês foram particularmente simplórios. Como eu assumi os riscos de meus roubos, eu proponho ficar com todos os lucros. Fora, vocês são uns tolos, assim como vilões. Se eu dei minha palavra a alguém, fui a outras pessoas e não a vocês. Mas, na verdade, eu não a dei a ninguém. Eu dei apenas aos ventos. Serviu aos meus propósitos naquele momento. Permitiu que eu conseguisse o dinheiro que eu procurava e agora eu pretendo mantê-lo. Se vocês esperavam que eu lhes pagasse, vocês se apoiaram naquela honra que se diz prevalecer entre os ladrões. Agora vocês compreendem que é um apoio muito fraco. Eu creio que vocês se tornarão espertos o bastante para nunca mais se apoiarem nela de novo. Se eu tenho algum dever quanto a tudo isso, é o de devolver o dinheiro àqueles que eu roubei e não de entregá-lo a vilões como vocês. Treze. De acordo com os princípios gerais do direito e da razão, os juramentos que os estrangeiros prestam ao virem para cá e serem naturalizados, como é dito, não são de validade alguma. Eles necessariamente não são dados a ninguém. Isso porque não existe nenhuma associação autêntica, aberta, a qual eles podem se juntar, ou alguém como indivíduos, a quem possam garantir sua confiança. Não havendo uma associação ou organização como o povo dos Estados Unidos, tendo sido formada por meio de contrato aberto, escrito, autêntico ou voluntário, de acordo com os princípios gerais do direito e da razão, tal associação não existe. E todos os juramentos que pretendem ser dados a tal associação são necessariamente dados apenas aos ventos. Eles não podem ser ditos como tendo sido dados a alguma pessoa ou grupo delas, porque nenhuma pessoa ou grupo pode aparecer com quaisquer provas de que os juramentos foram prestados em seu favor como indivíduos ou em favor de qualquer associação das quais sejam membros. Dizer que existe um acordo tácito entre uma parte dos homens adultos do país e de que eles se intitularam o povo dos Estados Unidos e que irão agir em conserto ao sujeitar o restante das pessoas dos Estados Unidos ao seu domínio, mas que eles irão se manter pessoalmente ocultos ao realizarem todas as suas ações secretamente é completamente insuficiente, de acordo com os princípios do direito e da razão, para provar a existência de tal associação ou organização chamada povo dos Estados Unidos, ou para consequentemente provar que os juramentos dos estrangeiros foram dados a tal associação. 14. De acordo com os princípios gerais do direito e da razão, tidos os juramentos que desde a guerra foram prestados pelos habitantes do sul de que iriam obedecer as leis do Congresso, apoiar a União e coisas do tipo, não são de validade alguma. Tais juramentos são inválidos, não só porque foram extorquidos através do poder militar e ameaças de confisco, e porque estão em contravenção com o direito natural das pessoas de fazerem como melhor julgam quanto apoiar o governo, mas também porque não foram conferidos a ninguém. Foram nominalmente dados aos Estados Unidos, mas tendo sido nominalmente dados aos Estados Unidos, eles necessariamente foram dados a ninguém, porque de acordo com os princípios gerais do direito e da razão, não existem Estados Unidos aos quais os juramentos pudessem ser conferidos. Isto é, não havia associação, corporação ou grupo de pessoas legítimo, manifesto, aberto, autêntico, conhecido como Estados Unidos ou povo dos Estados Unidos ao qual os juramentos poderiam ser prestados. Se alguém diz que existe tal corporação, deixe-o postular quem são os indivíduos que a compunham e como e quando se tornaram uma corporação. Eram o Sr. A, o Sr. B e o Sr. C membros dela? Caso fossem, onde estão suas assinaturas? Onde está a evidência de sua participação? Onde estão os registros? Onde está a prova autêntica e aberta? Não existem. Logo, de acordo com o direito e com a razão, não havia tal corporação. De acordo com os princípios gerais do direito e da razão, toda corporação, associação ou grupo organizado de pessoas, possuindo uma existência corporativa legítima e seus direitos corporativos legítimos, deve consistir em certos indivíduos reconhecidos que podem provar, através de evidências legítimas e razoáveis, sua participação. Mas nada desse tipo pode ser provado quanto à corporação ou grupo de pessoas que se intitula Estados Unidos. Nenhum de seus membros, em todos os estados do norte, pode provar, por meio de evidência legítima, como é requerido para provar participação em quaisquer outras corporações legais, que ele próprio ou qualquer outra pessoa que lhe seja capaz de citar o nome, é um membro de qualquer corporação ou associação chamada Estados Unidos ou povo dos Estados Unidos, ou, consequentemente, a existência de tal corporação. E uma vez que não se pode provar a existência de uma corporação, claramente, não pode ser provado que os juramentos dos habitantes do sul foram dados a alguma corporação do gênero. O máximo que pode ser alegado é que os juramentos foram dados a um bando secreto de ladrões e assassinos que se alcunham de Estados Unidos e extorquiram tais juramentos. Mas, certamente, isso não é suficiente para provar que os juramentos conferem algum tipo de obrigação. 15. De acordo com os princípios gerais do direito e da razão, os juramentos dos soldados de que irão servir certo número de anos, de que obedecerão as ordens de seus oficiais superiores, de que mostrarão lealdade real ao governo, não representam obrigação alguma. Independentemente da criminalidade de um juramento no qual, num determinado número de anos, ele matará todos a que for solicitado matar, sem exercer seu próprio julgamento e consciência quanto à justiça de tal assassinato, há, ainda, outra razão pela qual o juramento de um soldado não seja de obrigação alguma, o fato de que, assim como todos os demais juramentos até então mencionados, ele não é dado a ninguém. Não havendo, em qualquer sentido legítimo, qualquer corporação ou nação como os Estados Unidos, nem, consequentemente, em qualquer sentido legítimo, algum governo como o governo dos Estados Unidos, o juramento dado por um soldado ou contrato feito com tal nação ou governo é necessariamente um juramento prestado ou um contrato feito com ninguém. Consequentemente, tal juramento ou contrato não pode ser de obrigação nenhuma. 16. De acordo com os princípios gerais do direito e da razão, os chamados acordos que alegam ser firmados com outras nações por pessoas se intitulando embaixadores, secretários, presidentes e senadores dos Estados Unidos em nome e em favor do povo dos Estados Unidos não são de validade alguma. Esses assim chamados embaixadores, secretários, presidentes e senadores que alegam ser os agentes do povo dos Estados Unidos na elaboração desses acordos não são capazes de mostrar qualquer evidência aberta, escrita ou autêntica de alguma forma de que ou todo o povo dos Estados Unidos ou qualquer outro grupo manifesto de pessoas responsabilizáveis utilizando tal nome algum dia autorizou esses supostos embaixadores e outros a firmarem acordos em seu nome ou vinculando qualquer uma das pessoas dos Estados Unidos ou então que qualquer outro grupo manifesto de pessoas responsabilizáveis utilizando tal nome algum dia tem autorizado esses supostos embaixadores, secretários e outros em seu nome e em seu favor reconhecer certas pessoas intitulando-se como imperadores, reis, rainhas e coisas do gênero como soberanos legítimos, mestres ou representantes dos diferentes povos que supõem governar, representar e unir. As nações como são chamadas com as quais nossos pretensos embaixadores, secretários, presidentes e senadores professam firmarem acordos são tão míticas quanto as nossas. De acordo com os princípios gerais do direito e da razão, não existem nações. Ou seja, nem toda a população da Inglaterra, por exemplo, nem qualquer grupo aberto ou manifesto intitulando-se de tal maneira, jamais, por meio de qualquer contrato aberto, escrito ou de alguma forma autêntico, se reuniu numa associação ou organização genuína e legítima ou então autorizou algum rei, rainha ou qualquer outro representante a firmar acordos em seu nome ou vinculá-los individualmente ou como uma associação por meio desses acordos. Nossos pretensos acordos, então, não sendo firmados com nenhuma nação ou representantes legítimos ou genuínos e sendo firmados por nossa parte por pessoas que não possuem autoridade legítima para agir por nós, não possuem intrinsecamente mais validade do que um suposto tratado feito pelo homem na lua com o rei das pléiades. 17. De acordo com os princípios gerais do direito e da razão, dívidas contraídas em nome dos Estados Unidos ou do povo dos Estados Unidos não são de validade alguma. É completamente absurdo supor que dívidas na quantia de 25 bilhões de dólares vinculem 35 ou 40 milhões de pessoas quando não existe uma única partícula de evidência legítima como aquelas que seriam requeridas para aprovar uma dívida privada capaz de ser produzida contra qualquer uma delas tanto de que elas ou representantes apropriadamente autorizados algum dia fizeram um contrato para pagar um centavo. Certamente, nem toda a população dos Estados Unidos nem parte dela separadamente ou individualmente firmou em algum momento um contrato para pagar um centavo dessas dívidas. Certamente, também, nem toda a população dos Estados Unidos nem parte dela através de algum contrato voluntário aberto escrito ou de alguma forma autêntico se uniu numa firma associação ou corporação com o nome de Estados Unidos ou povo dos Estados Unidos e autorizou seus agentes a contrair dívidas em seu nome. Certamente, também, não existe tal firma corporação ou associação como os Estados Unidos ou povo dos Estados Unidos formada por meio de qualquer contrato voluntário escrito, aberto ou de alguma outra maneira autêntico e possuindo propriedade corporativa para pagar essas dívidas. Como, então, é possível, de acordo com algum princípio geral do direito e da razão, que dívidas que não dizem respeito a ninguém individualmente podem vincular 40 milhões de pessoas coletivamente, quando, de acordo com os princípios gerais do direito e da razão, essas 40 milhões de pessoas não possuem ou nunca possuíram qualquer propriedade corporativa, quando nunca fizeram algum contrato corporativo ou individual, quando não possuem ou nunca possuíram existência corporativa? Quem, então, criou essas dívidas em nome dos Estados Unidos? Por que algumas pessoas, no máximo intitulando-se de membros do Congresso, que pretendiam representar o povo dos Estados Unidos, mas que, na verdade, representavam apenas um bando secreto de ladrões e assassinos que desejavam dinheiro para continuar com os roubos e assassinatos com os quais já estavam engajados, e que pretendiam extorquir da população futura dos Estados Unidos, por meio de roubo e ameaças de morte e assassinato real, caso fosse necessário, os meios para pagar essas dívidas? Esse bando de ladrões e assassinos, que eram os verdadeiros principais ao contraírem essas dívidas, é um bando secreto, porque seus membros nunca firmaram um contrato aberto, escrito, manifesto ou autêntico, por meio do qual seriam individualmente reconhecidos pelo mundo ou mesmo entre si. Seus pretensos ou reais representantes que contraíram essas dívidas em seu nome foram selecionados, caso tenham sido, para tal propósito secretamente, por meio da votação secreta, e de forma a fornecer evidências contra nenhum dos principais individualmente. E esses principais não eram realmente conhecidos individualmente nem por seus pretensos representantes que contraíram essas dívidas em seu favor, nem por aqueles que emprestaram o dinheiro. O dinheiro, então, foi todo recolhido e emprestado às escuras, ou seja, por pessoas que não viram umas as faces das outras ou conheceram umas os nomes das outras, que não podiam, então, e não podem ainda, se identificarem como principais nas transações, e que, consequentemente, não podem provar contratos umas com as outras. Além disso, o dinheiro foi todo recolhido e emprestado com propósitos criminosos, isto é, com propósitos de roubo e assassinato, e por essa razão, os contratos eram todos intrinsecamente nulos. E teriam mesmo assim sido caso as partes verdadeiras, credores e devedores, tivessem ficado face a face e firmado seus contratos abertamente com seus devidos nomes. Somando-se a tudo isso, esse bando secreto de ladrões e assassinos que eram os receptores reais do dinheiro, não possuindo nenhuma existência corporativa legítima, não possuem propriedade corporativa para pagar essas dívidas. É verdade que eles dizem possuir grandes extensões de terras vagas entre os oceanos Atlântico e Pacífico e entre o Golfo do México e o Polo Norte. Mas, de acordo com os princípios gerais do direito e da razão, eles também poderiam dizer possuir os próprios oceanos ou a atmosfera e a luz solar e apropriar-se e dispor destes para o pagamento destas dívidas. Não possuindo propriedade corporativa com a qual pagar aquilo que professa ser suas dívidas corporativas, esse bando secreto de ladrões e assassinos está, na verdade, falido. Eles não têm nada para pagar essas dívidas. De fato, eles não propõem pagar suas dívidas de outra forma se não através dos frutos de seus roubos e assassinatos futuros. Reconhecidamente, estes frutos são sua única fonte e o eram com o reconhecimento dos emprestadores no momento em que o dinheiro foi emprestado. E era, portanto, praticamente uma parte do contrato o fato de que o dinheiro deveria ser devolvido apenas através dos frutos desses roubos e assassinatos futuros. Por essa razão, se não por outra, os contratos eram nulos desde o início. De fato, essas duas classes aparentes, devedores e credores, eram, na verdade, apenas uma e uma única classe. Ela recolhia e emprestava dinheiro de e para si mesma. Eles próprios não eram apenas parte essencial, mas a própria vida e alma desse bando secreto de ladrões e assassinos que recolhiam e gastavam o dinheiro. Individualmente, eles forneciam dinheiro para uma empreitada comum, colhendo, em retorno, aquilo que alegavam ser promessas corporativas por empréstimos individuais. A única desculpa que possuíam para essas chamadas promessas corporativas de empréstimos individuais pelas mesmas partes era de que eles poderiam ter alguma desculpa aparente para os futuros roubos do bando, isto é, pagar as dívidas da corporação, e que poderiam também saber respectivamente quais cotas teriam direito nos frutos de seus roubos futuros. E, finalmente, se essas dívidas foram criadas com os propósitos mais inocentes e honestos e da maneira mais honesta e aberta pelas partes reais dos contratos, essas partes não poderiam, então, ter vinculado ninguém exceto a si mesmos e nenhuma outra propriedade exceto a sua. Elas não poderiam ter vinculado ninguém que viesse em sua sucessão e nenhuma outra propriedade subsequentemente criada por ou pertencente a outras pessoas. 18. A Constituição, não tendo nunca sido assinada por ninguém e não havendo nenhum outro contrato aberto, escrito ou autêntico entre quaisquer partes por meio do qual o chamado governo dos Estados Unidos seja mantido, e sendo bem conhecido que ninguém, exceto homens de mais de 21 anos, é permitido ter alguma voz no governo e também sendo bem conhecido que um número muito grande desses adultos quase nunca ou nunca vota e que todos aqueles que votam o fazem secretamente por meio da urna secreta e de forma a impedir que seus votos individuais sejam conhecidos tanto pelo mundo quanto entre si e consequentemente de forma a não tornar ninguém abertamente responsável pelos atos de seus agentes ou representantes, todas essas coisas sendo conhecidas surgem as perguntas quem constitui o poder governante real no país? Quem são aqueles as pessoas responsabilizáveis que nos privam de nossa propriedade? Que restringem nossa liberdade? Que nos sujeitam ao seu domínio arbitrário? Que devastam nossos lares e nos fuzilam em centenas ou milhares caso resistamos? Como encontramos essas pessoas? Como as distingueremos das outras? Como defenderemos a nós mesmos e nossa propriedade contra elas? Quem de nossos vizinhos é membro desse bando secreto de ladrões e assassinos? Como podemos saber quais são as suas casas para que possamos queimá-las ou demolí-las? Qual é a sua propriedade para que possamos destruí-la? Quem são estas pessoas para que possamos matá-las e livrar o mundo e nós mesmos de tais tiranos e monstros? Estas são as questões que precisam ser respondidas antes que as pessoas possam ser livres, antes que possam se proteger contra esse bando secreto de ladrões e assassinos que atualmente as pilham, escravizam e as destroem. A resposta a essas questões é que apenas aqueles que possuem a vontade e o poder de silenciar seus companheiros são os verdadeiros governantes desse e dos outros assim chamados países civilizados, pois não será por outras pessoas que homens civilizados serão roubados ou escravizados. Entre os selvagens, a mera força física por parte de uma pessoa lhe permite roubar, escravizar ou matar outra. entre bárbaros, a mera força física por parte de um grupo de pessoas disciplinadas e agindo em conserto, embora com muito pouco dinheiro e outras riquezas, pode, dentro de algumas condições, lhes permitir roubar, escravizar ou matar outro grupo de pessoas, um tão numeroso ou talvez ainda mais numeroso que o seu próprio. E entre selvagens e bárbaros, o mero desejo pode de vez em quando compelir uma pessoa a se vender como uma escrava para outra. Mas, com os assim chamados povos civilizados, dentre os quais o conhecimento, riqueza e meios de agir em conserto se difundiram e que inventaram armas e outros meios de defesa de modo a relegar a importância da mera força física e para os quais soldados em qualquer número requisitado e quaisquer outras instrumentalidades de guerra em qualquer quantidade desejada sempre podem ser conseguidas por meio de dinheiro. A questão da guerra e, consequentemente, a questão do poder não passa de uma questão de dinheiro. Como uma consequência necessária, aqueles prontos a fornecer esse dinheiro são os verdadeiros dominantes. É assim na Europa e também é assim neste país. Na Europa, os governantes nominais, os imperadores e reis e parlamentos são qualquer coisa exceto os governantes reais de seus respectivos países. Eles não passam de meras ferramentas empregadas pelos ricos para roubar, escravizar e, caso seja necessário, assassinar aqueles que possuem menos riqueza ou mesmo nenhuma. Os Rothschilds e aquela classe de credores da qual são os representantes e agentes, pessoas que nunca pensaram em emprestar um centavo para os vizinhos com o propósito de empenho honesto, a menos com a mais ampla certeza e a maior taxa de juros, estão prontos sempre para emprestar dinheiro em quantias ilimitadas para esses ladrões e assassinos que se intitulam governos. Dinheiro que será gasto para executar aqueles que não se submeterem silenciosamente ao roubo e à escravidão. Eles emprestam seu dinheiro desta forma, sabendo que ele deverá ser gasto assassinando seus companheiros, que simplesmente buscam sua liberdade e seus direitos, sabendo também que nem os juros nem o principal será algum dia pago, exceto quando for extorquido sob o terror da repetição de assassinatos como aqueles para os quais o dinheiro emprestado será gasto. Esses credores, os Rothschilds, por exemplo, dizem a si mesmos, se emprestarmos 100 milhões de libras para a rainha e ao parlamento da Inglaterra, isso os permitirá assassinar 20, 50 ou 100 mil pessoas na Inglaterra, Irlanda ou Índia e o terror inspirado por tal chacina lhes permitirá manter toda a população desses países subjugada por 20 ou talvez 50 anos. Permitirá controlar todo o seu comércio e indústria e extorquir destes grandes quantidades de dinheiro sob o nome de impostos e através então dessa riqueza extorquida, eles, a rainha e o parlamento serão capazes de nos pagar pelo nosso dinheiro uma taxa de juros mais alta do que aquela que conseguiríamos de outra maneira. Ou, se emprestarmos esse montante para o imperador da Áustria, isso permitirá matar tanto sua população o suficiente para infligir terror no resto e permitirá dessa maneira lhe manter subjugada e extorquir dinheiro deles pelos próximos 20 ou 50 anos. E eles dizem a mesma coisa no que diz respeito ao imperador da Rússia, do rei da Prússia, do imperador da França ou de qualquer outro governante, assim chamado, que em seu julgamento será capaz, ao assassinar uma parcela razoável de sua população, de manter o resto subjugado e extorquir o dinheiro destes por um bom tempo para pagar os juros e o principal sobre o dinheiro emprestado. E por que estas pessoas estão tão apostos para emprestar dinheiro para matar seus companheiros? Unicamente por essa razão, que tais empréstimos são considerados melhores investimentos que empréstimos para esforços honestos. Eles pagam taxas de juros mais altas e é muito menos trabalhoso consegui-las. Tudo se resume nisso. A questão de conferir esses empréstimos é para esses emprestadores uma mera questão de lucro pecuniário. Eles emprestam dinheiro a ser gasto em roubar, escravizar e assassinar seus companheiros meramente porque, no geral, tais empréstimos pagam melhor do que quaisquer outros. Eles não são respeitadores de pessoas ou tolos supersticiosos que reverenciam monarcas. Eles não se importam mais com um rei ou imperador do que se importam com um mendigo, exceto quando sejam melhores fregueses e possam lhes pagar melhores juros pelo seu dinheiro. Se duvidarem da capacidade daqueles de serem bem-sucedidos em seus assassinatos para manter o poder e, dessa forma, extorquir mais dinheiro de seu povo no futuro, eles os rejeitariam sem cerimônias, assim como rejeitariam qualquer outro devedor falido desesperado que desejasse contrair mais empréstimos para se safar da insolvência. Quando esses grandes emprestadores de dinheiro sangrento, como os Rothschilds, conferiram vastas somas dessa maneira, com os propósitos de assassinato ao imperador ou ao rei, eles vendem os títulos que receberam em troca em pequenas quantidades para qualquer um e para todos que estejam dispostos a comprá-los por preços satisfatórios e tê-los como investimento. Eles, os Rothschilds, irão conseguir seu dinheiro de volta rapidamente com grandes lucros e estarão novamente prontos para emprestar dinheiro da mesma forma para qualquer outro ladrão ou assassino chamado de imperador ou rei que acreditam que provavelmente serão bem-sucedidos em seus roubos e assassinatos e capazes de pagar um bom preço pelo dinheiro necessário para manter os mesmos. O negócio de emprestar dinheiro sangrento é um dos mais sórdidos, de mais sangue frio e mais criminosos que já foram promovidos pelos seres humanos. É como emprestar dinheiro aos traficantes de escravos ou aos ladrões e piratas comuns. Dinheiro a ser repago com a pilhagem. E aqueles que emprestam dinheiro para os assim chamados governos com o propósito de permitir que o último roube, escravize e assassine seu povo estão entre os maiores vilões que o mundo já viu. E também merecem ser caçados e mortos se não puderem ser de outra forma eliminados como qualquer traficante de escravos, ladrões ou piratas que já passaram pela face da terra. Quando esses imperadores e reis assim chamados tiverem obtido seus empréstimos, eles contratarão e treinarão um imenso número de assassinos profissionais chamados soldados e os empregarão para executar todos aqueles que resistirem às suas demandas por dinheiro. De fato, a maioria daqueles manterá grandes fileiras desses assassinos constantemente em seu serviço como o único meio de executar suas extorsões. Existem agora, creio eu, cinco ou seis milhões desses assassinos profissionais constantemente empregados pelos chamados soberanos da Europa. Essas pessoas escravizadas são, é claro, forçadas a apoiar e pagar todos esses assassinos, assim como se submeter a todas as outras extorsões que esses assassinos são utilizados para executar. É apenas dessa maneira que a maioria desses chamados governos da Europa são mantidos. Esses governos são, na verdade, apenas grandes bandos de ladrões e assassinos organizados, disciplinados e constantemente em alerta. E os chamados soberanos nesses diferentes governos são simplesmente os cabeças ou os chefes dos diferentes bandos de ladrões e assassinos. Esses cabeças ou chefes são dependentes dos emprestadores do dinheiro sujo para levar adiante seus roubos e assassinatos. Eles não poderiam se sustentar por mais um único instante se não fossem os empréstimos feitos a eles por aqueles barganhadores de dinheiro sangrento. E seu primeiro cuidado é manter seu crédito com os últimos. Eles sabem que seu fim está próximo quando seu crédito com eles falhar. Consequentemente, os primeiros frutos de seus roubos são escrupulosamente aplicados para o pagamento de juros sobre esses empréstimos. Além de pagar juros sobre os seus títulos, eles talvez garantam aos portadores monopólios na atividade bancária, como os bancos da Inglaterra, da França e de Viena, com a condição de que esses bancos lhes forneçam dinheiro sempre que, de súbito, seja necessário executar mais pessoas. Talvez também, por meio de tarifas de importações estrangeiras, eles concedam grandes monopólios a certos ramos da indústria em que esses emprestadores de dinheiro sangrento estejam engajados. E também, por meio de taxação desigual, eximem completa ou parcialmente a propriedade desses mercenários de empréstimos e jogam fardos correspondentes sobre aqueles que são muito pobres e fracos para resistir. Assim, é evidente que esses homens que se rotulam com os pomposos nomes de imperadores, reis, soberanos, monarcas, grandes majestades cristãs, grandes majestades católicas, sua alteza, príncipe, mais sereno e potente e coisas do gênero e que alegam que, pela graça divina ou pelo direito divino, isto é, por meio de autoridade especial dos céus, são intrinsecamente não apenas os meros cafajestes e desgraçados engajados unicamente em pilhar, escravizar e roubar seus companheiros, mas também os mais insignificantes anexos, serviços, obsequiosos e dependentes bajuladores e ferramentas desses barganhadores de empréstimos sangrentos dos quais dependem para conseguir os meios para levar adiante seus crimes. Esses mercenários como os Rothschilds riem a socapa e dizem a si mesmos essas desprezíveis criaturas que se intitulam de imperadores, de reis, de majestades, de príncipes mais serenos e potentes que professam usar coroas e sentarem em tronos que se enfeitam com suas faixas, plumas e joias e se cercam de bajuladores e puxa-sacos, que sofremos para fazer desfilar e legitimar perante os tolos e escravos como soberanos e legisladores especialmente apontados por Deus Todo-Poderoso e para sustentá-los como única fonte de honra, dignidade, riqueza e poder, todos esses canalhas e impostores sabem que nós os criamos e os usamos, de que através de nós eles vivem, se movimentam e possuem sua própria existência, que precisamos deles, como sendo presos por suas posições, para assumir todo o trabalho, todo o perigo e todo o ódio de todos os crimes que cometem para o nosso lucro, e que nós nos desmascararemos, lhes privaremos de suas quinquilharias, lhes mandaremos de volta ao mundo como pedintes, ou lhes entregaremos a vingança das pessoas que escravizou, assim que se recusarem a cometer qualquer crime que desejarmos ou a nos pagar nossa cota dos frutos de seus roubos que considerarmos justa. 19. Atualmente, aquilo que é verdade na Europa é substancialmente verdade também neste país. A única diferença é imaterial, a de que neste país não existe uma cabeça permanente ou o chefe desses ladrões e assassinos que se intitulam governo, isto é, não existe uma única pessoa que diga ser o Estado ou mesmo imperador, rei ou soberano. Ninguém que alegue que ele e seus filhos governam pela graça divina, pelo direito divino ou pela escolha especial dos céus. Apenas existem algumas pessoas que se intitulam de presidentes, senadores e representantes e alegam serem os agentes autorizados pelo tempo em questão ou por certos períodos curtos de todo o povo dos Estados Unidos, mas que não mostram credenciais ou poderes de procurador ou qualquer outra evidência aberta e autêntica de que o são de fato e notoriamente não o são, mas que são, na realidade, apenas os agentes de um bando secreto de ladrões e assassinos que eles mesmos não conhecem nem tem como conhecer individualmente, mas que assim acreditam, aberta ou secretamente, que quando vier a crise o sustentarão em todas as suas usurpações e crimes. O que é importante de ser notado é que esses assim chamados presidentes, senadores e representantes, esses pretensos agentes de todo o povo dos Estados Unidos, no momento em que suas extorsões se defrontarem com qualquer resistência formidável de qualquer parte do povo, serão obrigados, assim como seus coparceiros e assassinos na Europa, a pular de uma só vez no colo dos emprestadores de dinheiro sujo para que continuem a sustentar seu poder. E tomam emprestado seu dinheiro segundo os mesmos princípios e com os mesmos propósitos, ou seja, gastá-lo executando todas as pessoas dos Estados Unidos, seus próprios constituintes e principais, conforme professam ser, que resistirem aos roubos e escravização que esses emprestadores de dinheiro praticam sobre elas. E aqueles esperam repagar os empréstimos, isso caso cheguem a esperar? Apenas com os frutos dos roubos futuros, os quais antecipam que serão fáceis para si seus sucessores perpetrarem durante uma longa série de anos sobre seus supostos principais, se forem capazes de executar algumas centenas de milhares destes e, dessa forma, infringir terror sobre todo o resto. Talvez os fatos nunca fossem antes tão evidentes em qualquer país do globo quanto no nosso, de que esses mercenários sem alma, emprestadores de dinheiro sangrento, são os verdadeiros governantes, que eles governam pelos motivos mais sórdidos e mercenários, e que o governo ostensivo, os presidentes, senadores e representantes assim chamados, são meramente suas ferramentas, e nenhuma ideia sobre ou preocupação com a liberdade possui alguma coisa a ver com induzí-los a emprestar dinheiro para a guerra. Como prova de tudo isso, escutem os seguintes fatos. Há cerca de 100 anos, professávamos termos nos livrado de toda aquela superstição religiosa inculcada por um clero servil e corrupto na Europa, de que os governantes assim chamados derivavam sua autoridade diretamente dos céus, e que era então, por consequência, um dever religioso por parte do povo obedecê-los. Professávamos há muito tempo termos aprendido de que os governos poderiam existir legitimamente apenas graças à livre e espontânea vontade e através do apoio voluntário daqueles que escolheram sustentá-lo. Todos professávamos, muito tempo atrás, que os únicos objetivos legítimos do governo eram a manutenção da liberdade e justiça igualmente para todos. Tudo isso professamos por quase cem anos e professávamos olhar com pena e desprezo para aqueles povos ignorantes, supersticiosos e escravizados da Europa que tão facilmente eram mantidos subjugados pela força e pelas fraudes dos padres e reis. Apesar de tudo isso que aprendemos, descobrimos e professamos por quase um século, esses emprestadores de dinheiro sangrento foram por uma longa série de anos anteriores à guerra os desejosos cúmplices dos escravocratas pervertendo o governo de seus propósitos de liberdade e justiça para o maior dos crimes. Foram cúmplices graças a uma consideração puramente pecuniária, a saber, um controle dos mercados do sul. Em outras palavras, o privilégio de manter os próprios escravocratas em sujeição industrial e comercial aos manufatureiros e comerciantes do norte, que no fim das contas forneceram o dinheiro para a guerra. E esses comerciantes e manufatureiros do norte, esses emprestadores de dinheiro sangrento, desejavam continuar sendo os cúmplices dos escravocratas pelas mesmas considerações pecuniárias. Mas os escravocratas, ou duvidando da fidelidade de seus aliados do norte, ou se sentindo fortes o suficiente para manter seus escravos subjugados sem assistência nortista, não estavam mais dispostos a pagar o preço que estes demandavam. E foi para forçar esse preço no futuro, isso é, monopolizar os mercados do sul para manter seu controle industrial e comercial sobre o sul, que esses manufatureiros nortistas emprestaram parte de seus lucros de seus antigos monopólios para a guerra para lhes garantir os mesmos ou até maiores monopólios no futuro. Foram estes, e não qualquer amor pela liberdade ou justiça, os motivos pelos quais o dinheiro para a guerra foi emprestado pelo norte. Em suma, o norte disse o seguinte aos escravocratas, se vocês não pagarem o nosso preço, nos derem o controle de seus mercados pela nossa ajuda contra seus escravos, nós garantiremos esse mesmo preço, manter o controle de seus mercados, ajudando seus escravos contra vocês e os usando como nossas ferramentas para manter o nosso domínio sobre vocês. Teremos o controle de seus mercados, sejam nossas ferramentas usadas para esse fim negras ou brancas, seja o custo em dinheiro ou sangue. Foi de acordo com esses princípios e com essa motivação, e não por qualquer amor pela liberdade ou justiça, que o dinheiro foi emprestado em quantias volumosas e a altíssimas taxas de juros. E foi apenas por meio desses empréstimos que os objetivos da guerra foram cumpridos. E agora, esses emprestadores de dinheiro sangrento exigem o seu pagamento, e o governo, assim chamado, se torna sua ferramenta, ferramenta subserviente, submissa e vil, para extorquilo do trabalho dos povos escravizados, tanto do norte quanto do sul. Ele deverá ser extorquido por meio de toda forma de taxação direta, indireta e desigual. Não só a dívida nominal e os juros, enormes como o último, deverão ser pagos completamente, esses portadores da dívida deverão ser pagos ainda mais, talvez duplamente, triplamente ou quatro vezes mais, através de certas tarifas sobre importação que permitirão que nossos manufatureiros domésticos cobrem enormes preços por suas mercadorias, e também através de certos monopólios na atividade bancária, que lhes permitirão controlar, e dessa forma escravizar e pilhar, o esforço e troca de uma grande massa da própria população do norte. Em suma, a escravidão industrial e comercial da grande massa do povo do norte e do sul, negros ou brancos, é o preço que esses emprestadores de dinheiro sangrento demandam, insistes, e estão determinados a assegurar em troca do dinheiro emprestado para a guerra. Com esse programa tendo sido completamente organizado e sistematizado, eles confiaram sua espada às mãos do comandante assassino da guerra e o instruíram a levar seu esquema adiante, e agora este, falando como seu órgão, diz, que tenhamos paz. E o significado é o seguinte, quietamente, submetam-se a todos os roubos e a escravidão que planejamos para vocês, e aí poderão ter paz. Mas caso resistam, os mesmos emprestadores de dinheiro sangrento que proveram os meios para subjulgar o Sul fornecerão novamente os meios para lhe subjulgar. É somente sob esses termos que esse governo, ou com algumas exceções qualquer outro, concede paz ao seu povo. Todo o embrólio por parte daqueles que forneceram o dinheiro tem sido, e ainda é, um esquema deliberado de roubo e assassinato, não meramente para monopolizar os mercados do Sul, mas também para monopolizar a moeda e, dessa maneira, o controle da indústria e do comércio, e ainda pilhar e escravizar os trabalhadores tanto do Norte quanto do Sul. E o Congresso e o Presidente são, atualmente, as ferramentas mais ordinárias para tais propósitos. Eles sabem que são obrigados a o serem, pois sabem que seu próprio poder, como governantes assim chamados, está por um fio, assim que seu crédito com os mercenários dos empréstimos sangrentos acabar. Eles são como um falido nas mãos de um chantagista, não ousam dizer nada e nem demandar nada daqueles. E para esconder, de uma só vez, se possível, sua servilidade e seus crimes, eles tentam desviar a atenção pública anunciando que aboliram a escravidão, que salvaram o país, que preservaram a nossa União Gloriosa, e que agora, ao pagarem a dívida pública, como a chamam, como se o próprio povo, todos aqueles que serão taxados para tal pagamento, tivessem realmente e voluntariamente se juntado para contraí-la, estão simplesmente mantendo a honra nacional. Por manter a honra nacional, os próprios ladrões e assassinos declarados simplesmente querem dizer que pretendem ser a nação e que não desapontarão a todos aqueles que lhe emprestarem o dinheiro necessário que lhes permita esmagar a grande massa popular sob seus pés e que fielmente recolherão dos frutos de seus futuros roubos e assassinatos o suficiente para pagar todos os seus empréstimos, os juros e o principal. A desculpa de que a abolição da escravatura foi um motivo ou uma justificativa para a guerra é uma fraude do mesmo caráter daquele de manter a honra nacional. Quem, exceto usurpadores, ladrões e assassinos como eles, algum dia estabeleceram a escravidão? Ou que governo, exceto um baseado na força da espada como este que possuímos atualmente, foi algum dia capaz de manter a escravidão? E por que esses homens aboliram a escravidão? Não por alguma afeição pela liberdade em geral, não como um ato de justiça perante os próprios negros, mas apenas como uma medida de guerra e por que desejavam sua assistência e de seus amigos para levar adiante a guerra que travavam para manter e intensificar aquela escravidão política, comercial e industrial usada para sujeitar grande parte do povo, ambos negro e branco. E ainda assim, esses impostores bradam agora que aboliram a escravidão física do homem negro, embora não tendo sido esse o motivo da guerra, como se achassem que pudessem então ocultar, espiar ou justificar aquela outra escravidão pela qual lutavam para perpetuar e tornar ainda mais rigorosa e inexorável do que era antes. Não havia diferença de princípio, mas apenas de grau, entre a escravidão que alardeiam ter abolido e a escravidão que lutaram para preservar. Isso porque todas as restrições sobre a liberdade natural do homem não necessárias para a simples manutenção da justiça são da mesma natureza que a escravidão e diferem entre si apenas em grau. Se o seu objetivo realmente tivesse sido de abolir a escravidão ou manter a liberdade ou justiça em geral, eles apenas teriam que dizer todos os negros ou brancos que desejarem a proteção desse governo a terão e todos aqueles que não a desejarem serão deixados em paz conquanto assim também nos deixem. Caso tivessem dito isso, a escravidão teria sido abolida de uma só vez, a guerra teria sido evitada e uma união mil vezes mais sublime do que já tivemos teria sido o resultado. Teria sido uma união voluntária de pessoas livres, uma união como aquela que existirá entre todas as pessoas por todo o mundo caso as diversas nações como são chamadas se livrem de seus usurpadores, ladrões e assassinos chamados de governo que no momento pilham, escravizam e as destroem. Outra das fraudes de que essas pessoas estão estabelecendo é que a guerra foi provocada para estabelecer um governo baseado no consentimento. A única ideia que algum dia manifestaram quanto ao que é um governo baseado no consentimento é a seguinte, é um governo ao qual todos devem consentir ou serão executados. Essa era a ideia dominante no que concerne as influências da guerra e a ideia dominante agora, depois que conseguimos o que é chamado de paz. As suas alegações de que salvaram o país e preservaram a nossa gloriosa união são fraudes como todas as demais. Através delas, eles simplesmente querem dizer que subjugaram e mantiveram seu poder sobre um povo relutante. É isso que eles chamam de salvar o país, como se um povo subjugado e escravizado ou como se qualquer outro povo mantido subjugado por meio da espada pudesse ter um país. Isso eles também rotulam de preservar a nossa gloriosa união, como se pudesse ser dito haver alguma união gloriosa ou não que não fosse voluntária ou como se pudesse ser dito que existe alguma união entre mestres e escravos, entre aqueles que conquistam e aqueles que são subjugados. Todos esses gritos de terem abolido a escravidão, salvado o país, preservado a união, de terem estabelecido um governo baseado no consentimento e ter mantido a honra nacional, são todas fraudes grosseiras, inescrupulosas e transparentes, tão transparentes que não deveriam enganar ninguém, quando bradadas como justificativas para a guerra ou para o governo que sucedeu à guerra ou para agora compelir as pessoas a pagarem pelos custos da guerra ou para compelir alguém a apoiar um governo que não deseja. A lição ensinada por todos esses fatos é a seguinte, enquanto a humanidade continuar a pagar as chamadas dívidas públicas, isto é, enquanto for tão estúpida e covarde para pagar para ser enganada, pilhada, escravizada e assassinada, até lá existirão pessoas o suficiente para emprestarem um dinheiro para esses propósitos e com esse dinheiro um monte de tolos chamados soldados podem ser contratados para mantê-la subjugada. Mas quando se recusar a continuar pagando para ser enganada, pilhada, escravizada e assassinada, ela cessará em ter enganadores, usurpadores, ladrões, assassinos e mercenários de dinheiro sangrento como mestres. Apêndice Tendo em vista que a Constituição nunca foi assinada nem aprovada por ninguém enquanto contrato e, portanto, nunca vinculou e atualmente não vincula ninguém e é de tal natureza que não se pode esperar que alguém um dia fosse consentir com ela, exceto se forçado a fazê-lo graças à mira da baioneta, talvez não seja de importância alguma qual o seu verdadeiro significado legal enquanto contrato. No entanto, o autor pensa ser apropriado dizer que, em sua opinião, a Constituição não é um instrumento que geralmente se acredita ser, que graças a essas falsas interpretações e usurpações flagrantes, o governo colocou em prática uma coisa muito, quase que completamente diferente, daquela que a própria Constituição se propõe a autorizar. O autor, até então, tem escrito muito e não poderia escrever mais para provar que isto é verdade. Mas se a Constituição é realmente uma coisa ou outra, uma coisa é certa, que ela ou autorizou um governo tal qual o tivemos ou foi incapaz de preveni-lo. Em ambos os casos, ela não deveria existir. Boston, publicado pelo autor, 1870. Fim da leitura. Se você gostou da leitura ou do livro, não deixe de dar o seu apoio ao canal do Eric, seja dando o seu like, deixando um comentário ou compartilhando o vídeo. Agradeço novamente a oportunidade de publicar por esse meio. A liberdade é inevitável. Agradeço a todos, A CIDADE NO BRASIL